Bom dia a todos e todas. Gostei de chamar aqui para compor a mesa o nobre deputado Luiz Paulo, que faz parte da comissão da região metropolitana. E com muito prazer também convidar o deputado Luiz Martins, que faz parte da comissão de saneamento ambiental. Bom dia a todos e todas. Essa audiência pública foi convocada para hoje às 10 horas da manhã. Eu, deputado Alucinha, como presidente. Gustavo Schmidt não se encontra presente. Valdeque está no compromisso externo. Luiz Martins está aqui à minha direita, que faz parte da comissão de saneamento ambiental. E os deputados suplentes também ainda não chegaram. E eu gostaria de chamar, já está aqui ao meu lado, do lado esquerdo, o deputado Luiz Paulo, que faz parte da comissão da região metropolitana. Bom dia a todos e a todas. Decreto aberto à audiência pública, em conjunto com a comissão de saneamento ambiental e da comissão de representação da região metropolitana. Gostaria de saber se os seguintes convidados já estão presentes. Secretário da Casa Civil, Nicolano está presente, mandou o seu representante, doutor Rileio Rodrigues, está presente? Então gostaria que o senhor viesse fazer parte aqui da mesa. Representando aí o secretário da Casa Civil. O subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão. O senhor Anderson Montesce, está presente? Montesce, está presente? Não, porra não. Oi, como é que vai? Tudo bom? Eduardo, arruma as cadeiras. Estou pedindo para providenciar umas cadeiras aqui, que esse auditório, nós estamos adaptando a realidade das audiências públicas. Vou chamar o representante da SEDAI, que quem está aqui presente é o diretor jurídico da SEDAI, por gentileza. Queria que você sentasse aqui na primeira feira, por favor? O representante de Agenersa está aí presente? Por gentileza, sentar aqui na primeira feira também, por favor. Vou chamar o nosso amigo, o doutor José Alexandre Mota. Está certo? Faz sempre parte aqui do nosso trabalho. A gente vai ficar aqui, sentado aqui na frente da primeira feira, por favor. Tem uma cadeira ali para cá. Tem espaço? Aí. Já tem a cadeira aqui. Alexandre tem uma cadeira aqui para você, por gentileza. Obrigado. Puxa para cá. Puxa para cá. Está presente aqui o diretor de saneamento institucional da metrópole, doutor Alexandre Mendes? Não está presente. Cleverson Arueira, representando o BNDES. Está presente? Por gentileza, fazer parte aqui na primeira feira, por favor. Se sintam-se como estivesse na mesa. Nós ainda temos adequado a realidade desse espaço físico. Está presente aqui a Luciene Machado, chefe do departamento da área de estruturação de parceria de investimentos. Eu acho que ele é do BNDES. Eu acho que ele é do BNDES. Faço parte do BNDES. Chamo o Humberto também para fazer parte aqui, por gentileza, que é o presidente do sindicato dos trabalhadores das empresas de saneamento do Rio de Janeiro. Tem algum prefeito presente aqui, por gentileza, de algum município que faz parte do lote 3? Ainda não chegaram, porque foram convidados. Na sua grande maioria foram convidados. Mas está presente aqui o Rães, que é a sessão executiva do Prefeito e das Ostras. Bom dia, querido. João Ailton Gomes, de Paracambi. Obrigado pela presença. Fernanda Cacho, da Prefeitura Municipal de Pinheiral. Obrigado pela presença também. Fábio Luiz de Souza. Presente também da Prefeitura de Pinheiral. Secretário de Gestão Pública do município de Rio de Janeiro, está presente? Não. O secretário é o Cavalieri, de Meio Ambiente, não é isso? Mas esse é o de Rio das Ostras. Ah, de Rio das Ostras. Obrigado pela presença. Estou pensando que é do Rio das Ostras. Vamos lá, isso. Isso aqui já foi. É do Rio, só que nas Ostras. É, só que nas Ostras. Ah, meu querido. A Gisele Pequeno Correia, promotora de Justiça, está presente? Senta aqui na frente, por favor. Está aqui o Paulo Henrique. Gostaria que fizesse parte também, por gentileza. É do INEA. Ele é gerente de atividades não industrial do INEA. É que não dá mais ninguém na frente. É, então, fica lá na segunda fila, não tem problema nenhum. Se sintam à vontade. É o que eles têm. Se quiser ficar... É o gentileiro. Tem a cadeira ali. Aqui também tem. É um sim, outro não. Tem que ser alternado. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? A Rueira. BNDES. É melhor chamar a Rueira. O que é isso aqui? A Rueira, que é melhor. O superintendente BNDES. O diretor da Concremate se encontra, só para saber? Prazer em estar. Esse aqui é o superintendente BNDES. A Rueira. O A Rueira, superintendente BNDES. Está ali presente. Já falamos dele. Pode falar qual o primeiro nome. Estou repetindo aqui, né? Faz parte. O defensor público, Tiago. Está presente também o nosso amigo defensor público, doutor Tiago Henrique. Se sinta aqui à vontade conosco. O Robson está aí, gerente da Câmara de Saneamento da Genesa. Então, por gente, já vem aqui, por favor, na segunda fileira, já que a primeira fileira já está completa. O analista de regulação da Genesa, está aí, Wallace? Por gentileza, aqui na segunda fileira, por favor. É para a terceira, agora. Está ótimo. Gilda da Genesa, representante. Ah, já está sendo... Ah, está presente o assessor do nosso amigo deputado Valdeck, o Jessé. Obrigado pela presença. Essa audiência pública foi solicitada e aprovada pelo presidente dessa casa para discutirmos e debatermos o lote 3. O lote 3 que, na primeira licitação, deu deserto. E a preocupação maior é que grande parte dos municípios que fazem parte do lote 3, como o da Zona Oeste do Rio de Janeiro, nós não temos ainda uma posição clara e definida em relação de como se dará essa licitação do lote 3. Eu gostaria de fazer algumas observações. O leilão realizado resultou em R$ 22,6 bilhões de ortóga. Melhor fatia do bolo por reunir bairro da Zona Sul, capital e mais de 18 municípios. O bloco 1 foi arrematado pela empresa Angeia, com uma oferta de ortóga de R$ 8,2 bilhões. O consórcio também arrematou por R$ 7,2 bilhões o bloco 4, que inclui Zona Norte, central da capital e oito municípios da Baixada Fluminense. O bloco 2, formado pelos barras Jacarepaguai e Barra da Tijuca, mais os municípios de Miguel Pereira e Patio de Alferes, também foi arrematado pela empresa Inguá, também por R$ 7,2 bilhões. E o bloco 3, que envolvia a Zona Oeste da capital e seis municípios, não recebeu nenhuma oferta. O valor será dividido entre o Estado do Rio de Janeiro e os 29 municípios participantes do Fundo Metropolitano, constituído pelo Estado e os municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Fundo Metropolitano receberá 5% do valor da ortóga inicial, mas não do ágil, bem como não há qualquer obrigatoriedade por parte do Estado e dos municípios do próprio fundo destinar o valor arrecadado no setor de saneamento. É uma grande preocupação. O novo leilão do bloco 3 prevê R$ 4,7 bilhões de investimento nos 21 municípios. O valor mínimo da ortóga é de R$ 1,6 bilhões, com um total de R$ 1,5 bilhões de ortóga variável para os municípios em 35 anos. Além disso, também estão previstos R$ 23,6 bilhões de investimento em operação e manutenção ao longo dos 35 anos. Em relação ao valor arrecadado no primeiro leilão, o BNDES anunciou que poderá financiar R$ 17 bilhões dos R$ 22,6 bilhões a serem pagos por ortóga. Neste caso, o argumento de que a privatização é essencial para viabilizar os recursos necessários à universalização dos serviços cai por terra, já que vai ter investimento em cerca de R$ 17 bilhões por parte do BNDES. Fica a pergunta, por que o BNDES não disponibiliza seus recursos para financiar e universalizar os serviços das operadoras estaduais e municipais, ainda que o financiamento esteja condicionado a patamares mínimos de eficiência? Sendo o BNDES acionista de uma das empresas de saneamento, que estão entre as maiores do país, a Enguá Saneamento, vencedora do Bloco 2, do leilão da CEDAI, que engloba a Barra, Jacarepaguá e mais dois municípios, ao mesmo tempo responsável, e o BNDES é sócio da Enguá. Que fique bem claro. Não vou falar da questão do lobby, que no meu entendimento existe, muito forte, muito pesado nesse setor, mas eu gostaria de dizer que os estudos realizados pelo BNDES, visando elaborar uma proposta de privatização de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado do Rio de Janeiro, resultaram na apresentação de uma configuração na qual a CEDAI ficaria responsável pela produção da água e prestando serviço, a produção da água e as concessionárias privadas, atuariam em quatro blocos de municípios, prestando serviço de coleta, tratamento, disposição final de esgoto e distribuição da água e a comercialização da água. Atualmente, a tarifa praticada pela CEDAI inclui os custeios de investimentos em todos os seus sistemas, segundo o modelo proposto pelo BNDES, as tarifas a serem pagas pelos usuários para as concessionárias serão as mesmas praticadas hoje pela CEDAI. Dessa forma, ao retirar-se a produção da água das concessionárias competentes que demandam altos investimentos, tem de partida uma condição tarifária muito mais favorável para as concessionárias que é para a própria CEDAI atualmente. Há, portanto, um ganho tarifário implícito no modelo de beneficiamento das concessionárias privadas, quando se considera o valor de investimento. Quando se soma a tarifa ser paga pelos usuários da CEDAI, com os recursos de tesouro do Estado, a serem utilizados para investimentos não cobertos por ela, voltados para a produção e transporte de água potável, o custo total do serviço de água e esgoto ficarão mais elevados para o cidadão do Rio de Janeiro, porque é óbvio que isso vai ser repassado para o cidadão. Não tenha dúvida disso. Ainda que não houvesse nenhum dos problemas citados acima, o modelo carrega uma enorme inconsistência, nos que respeita a sua expansão. Aliás, o principal objetivo do modelo é garantir a universalização do serviço e abastecimento de água e esgotamento sanitário. Porém, nas áreas das comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, previsto investimento de apenas R$ 354 milhões para ampliação do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no período de 11 anos. Chega a ser uma piada para quem mora na Zona Oeste, conhece a realidade daquela região, que não tem saneamento básico. Apenas o investimento nesse valor de R$ 354 milhões no período de 11 anos, que é irrisório para resolver o problema do saneamento da Zona Oeste. Então, essa questão do modelo que foi apresentado pelo BNDES, no leilão que foi feito, da privatização dos serviços de saneamento básico, isso não condiz com a realidade, principalmente, da capital do Rio de Janeiro, da região da Zona Oeste. Não houve definição prévia das áreas a serem beneficiadas. Olha que interessante. Coloca R$ 356 milhões, mas não diz qual o critério em definição dessas áreas. A escolha fica futura, dependendo de pré-requisitos a serem atendidos que não condizem com a maior parte das comunidades em qualquer parte do país. Ou seja, os termos práticos, em termos práticos, as concessionárias estão liberadas do principal desafio, que é a universalização do acesso, que é o atendimento das áreas mais pobres, com água e esgotamento. O programa de investimento, como um todo, não faz qualquer alusão ao enfrentamento dessa questão. Além disso, vários bairros da Zona Oeste sofre com a inexistência de pontos cegos, onde o serviço da CEDAI não chega. Outro problema na Zona Oeste é o despejo de esgoto in natura após décadas de abandono, matando a cada dia a nossa Baía de Sepitiba, em torno da qual vivem quase 2 milhões de habitantes. No primeiro leilão, as empresas não fizeram oferta do Bloco 3. Requer muitos investimentos e dá menos lucros. Com a falta de interessados, o projeto foi reformulado. Cresceu com a inclusão de mais 20 municípios do interior. Antes, o Bloco tinha 7 municípios. Agora, o Bloco tem 21 municípios. A população estimada era de 7 municípios 1,9 milhões de habitantes. Hoje, de 21 municípios, a realidade é de 2,7 milhões de habitantes. E aí, querendo ressaltar aqui que a CEDAI teve um lucro líquido superior a 1 bilhão de reais. Nesse lucro, a empresa repassou quase 400 milhões para o governo do Estado, principalmente sob forma de dividendos. ao invés de dividir no sistema. Enquanto isso, continua a falta de investimento nos serviços de água e esgoto. Agora a gente pergunta qual será o lucro dessas empresas que vão operar esse serviço. Quanto elas vão repassar para os sassonistas. E qual vai ser o investimento de verdade para melhorar o serviço, para atender melhor a população. Que esse é o maior dilema nosso. O que vai chegar na ponta para a população que precisa de esgotamento sanitário e de água tratada. Nós sabemos que a CEDAI vai ficar com a parte da produção da água, do tratamento da água, que já é um valor absurdo. E já sabemos que é antemão. Que além disso, o Tesouro do Estado vai ter que viabilizar recursos, deputado Luiz Paulo, para manter a água de boa qualidade no momento que nós estamos enfrentando no passado a questão da Geominas e provavelmente poderemos enfrentar novamente. Então vai ter recursos do Tesouro para resolver a questão da produção da água, do tratamento da água. E as empresas que ganharam a concessão por 35 anos ou mais, essas não vão em nenhum momento colocar um real naquilo que nós chamamos de prioridade do setor para abastecimento de água, que é o sistema do Gundu. E aí eu vou ouvir agora, vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, para fazer as considerações dele, depois o deputado Luiz Martins, e vou solicitar, através do que está aqui no nosso roteiro, dos representantes dos setores, para usarem da palavra também, para a gente poder abrir a discussão do lote 3. Mas foi importante ressaltar todo esse histórico, que o lote 1 resolveu, lote 2, lote 4, lote 3 não resolveu. Colocaram mais 21 municípios, no total de 21 municípios, para se tentar ver a possibilidade de alguém se apresentar. Desde já, dizendo que a Zona Neste do Rio de Janeiro não tem como resolver seu problema de saneamento com o valor que foi estipulado aqui dentro do processo. Ou melhor, do edital. Bom dia a todas e todos. Cumprimentando a presidente dos trabalhos, a deputada Lucinha, presidente da Comissão de Saneamento, e o deputado Luiz Martins, membro da Comissão de Saneamento, eu queria cumprimentar a todas e todos. Deputado Valdé Carneiro, presidente da Comissão da Região Metropolitana, está em uma outra audiência pública, no município de Duque de Caxias, mas estará aqui por volta de 11h30. Feito o registro, está na rua a licitação do lote 3. O lote 3 abrange, como bem definiu a deputada Lucinha, a nossa Zona Oeste e mais um elenco de municípios. Não preciso lê-los, porque são muitos, com alguns aqui se fazendo representar, como Pinheiral, Rio das Ostras, entre outros. E esse elenco de municípios aumentou para aumentar também a oferta de água e aumentar, evidentemente, a arrecadação. A deputada Lucinha registrou aqui que o primeiro edital abrangeria 1,9 milhão de consumidores e o segundo edital, 2 milhões e 700 mil. Bom, no meu entendimento, quem modelou o edital, a responsabilidade pelo governo é a da Casa Civil, que está presente aqui à mesa, evidentemente, com o BNDES, que está presente aqui na primeira fila, com dois representantes. E, evidente, parece que também houve uma consultoria externa ao BNDES. Não sei se foi a Concremate ou não, que também está presente aqui com o representante na audiência. Primeiro, eu queria chamar a atenção quem foi responsável pela modelagem. porque, no meu entendimento, eu vou colocar as questões exatamente sobre essa modelagem, que eu tenho aqui muitas dúvidas. Eu não vou voltar ao passado, porque eu tenho a posição clara, totalmente contrária a toda essa modelagem. fomos aqui derrotados no Judiciário, não foi nem no Parlamento, fomos derrotados no Judiciário com uma medida liminar do ministro Fux. Bom, então, deputada Lucinha, primeiro, eu queria saber, nessa modelagem, o que que, do seu ponto de vista de quantificação, levou uma licitação deserta, isto é, que ninguém se apresentou, porque não se mostrou viável, há uma nova licitação, que, segundo os seus números, que eu também quero confirmação, pode ter uma outorga mínima de 4,7 bilhões de reais. Qual foi o pulo de gato? Se foi somente a adesão de mais municípios e um volume maior de arrecadação. Então, essa é a primeira questão. Porque o prazo de concessão continua o mesmo, 35 anos, parece-me que a variável maior é o maior volume de consumidores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é saber o plano de investimentos. Como é que isso se deu? Porque se a premissa básica que o governo adota é que a iniciativa privada é mais competente que a iniciativa pública na área do saneamento, isso tem que vir mediante um plano de investimento. Porque se a CEDAI investe muito pouco e as concessionárias, como definiu aqui a deputada, estou repetindo aqui os números que eu li exatamente para serem confirmados ou não, vai investir na Zona Oeste 354 milhões em 11 anos. Quem conhece pelo menos a extensão da Zona Oeste há de verificar que esse número é ínfimo. A Zona Oeste tem uma outra peculiaridade. Ela já tem uma concessão da área de esgoto estipulada. Qual foi o peso disso nessa modelagem? Porque essa concessão não será para a nova concessionária. Ela já é uma concessão existente que está sendo administrada pelo município da capital. Então, esse ganho de esgoto que em tese é 50% da água não está dentro dessa modelagem. Bom, além do mais, para mim, nessas modelagens da cidade, deputada Lucinha, tem, do seu ponto de vista técnico ainda, não estou falando do seu ponto de vista político, tem duas grandes contradições. Tem aqui a minha esquerda, eu volto a brincar só casualmente, o subsecretário Montesi. quem olhar a LOA de 2022, que está em discussão na casa, há de verificar lá no ente metropolitano a alocação de um volume de recursos consideráveis para fazer um plano diretor de saneamento. Veja você, um plano diretor de saneamento, doutor José Alexandre, define os investimentos. ora, mas já lhe citou? Como é que vai fazer? O plano diretor vem depois de definir os valores de investimento, aí a deputada Lucinha justamente coloca, e esses investimentos serão aonde? Possivelmente, não se sabe, as localidades. Por quê? Porque não tem o plano diretor, o plano diretor ainda vai ser feito, quando a lógica seria você fazer o plano diretor para depois definir a política de investimentos. Então, essa é uma questão para mim relevante. Eu verifiquei, senhores que fizeram a modelagem, Casa Civil, BNDES, e eventualmente, estou citando aqui a Concremate, porque não sei se participou dessa também. eu já vi muita coisa ao longo da minha vida. Eu sou engenheiro civil. Deputado Luiz Martins, a gente tem visto grandes escândalos em obras superfaturadas. Agora, eu já não tinha tido conhecimento de edital subdimensionado em valor de autórgão. É a primeira vez que eu venho na vida. porque eu não consigo entender como uma empresa, se ela pode pagar X de autórga, ela entra na licitação e paga 7, 8 X. Alguma coisa está errada. Se eu sou o acionista majoritário da empresa, em vez de eu festejar, eu demitiria quem fez minha proposta de preço. demitiria. É impossível jogar esse dinheiro para a janela. A não ser, na linguagem popular, ter um pulo de gato que a gente desconhece ou tenha sido feito propositadamente para todo mundo festejar o resultado da licitação. E, se foi acordado previamente, a licitação está maculada, está viciada, como se diz na linguagem jurídica. E eu estou colocando só esse fato do passado para trazer o presente. eu, apesar das contradições existentes, eu verifiquei que havia uma possibilidade pelo resultado da última licitação, onde todo mundo festejou os valores fantásticos das outorgas e o lote 3 ficou vazio, que esse lote 3, não tendo atraído esses super concessionários, que têm parte dos seus recursos de investimentos financiados pelo próprio BNDES, 17 bilhões, como disse aqui a deputada Lucinha, eu imaginei que esse lote 3 poderia ficar sendo administrado pela própria CEDAI, já que ele ficou vazio. E, evidentemente, com tanto dinheiro que o governo arrecadou, sem compromisso de investir em saneamento, escrito, sem compromisso, mas o governador seguidamente colocou que seria tudo em investimento, seguidamente, não poderia ficar por conta da CEDAI, um pedaço desse volume imenso de dinheiro se alocado no lote 3 para exatamente, pode até ser com essa configuração para atender esses municípios, todos sob a gestão da CEDAI, e atender a Zona Oeste, porque o governo arrecadou N vezes esses 354 milhões que tem que investir. então, eu imaginava que esse lote ia ficar vazio e isso pudesse ser passado para a CEDAI. E este governo está absolutamente animado que tenha sucesso. E aí, para mim, tem alguma mágica diante disso, porque se a AGEIA, como é que chama o nome dela? AGEIA, não é isso? AGEIA, não quis esse lote, por que teria outras que quereriam nesse momento histórico? Por que não poderia ser a CEDAI a gestora desse lote 3? E aí, também, ainda, para os organizadores do edital, porque o tema central é o lote 3, tem uma outra questão central. o volume de trabalhadores da CEDAI que serão demitidos. Aí, vai dizer assim, ah, mas serão contratados os outros. Não tem trabalhador da área de saneamento na prateleira do mercado. Serão contratados os outros que ainda terão que ser qualificados, treinados, etc, etc. Volto a dizer, não tem na prateleira do mercado trabalhador de saneamento, quer seja o operador dos pequenos sistemas, quer seja técnicos, quer seja engenheiros. Então, você vai ter aí, no meu entendimento, um lapso de qualidade de prestação de serviço muito grande. se o edital verificou isso. Ou é apenas uma escrituração contábil. Você demite um que ganha cinco para contratar um que ganha um, em números genéricos. E a população que é a ponta da linha, em vez de ter sua qualidade melhorada de serviço prestado, ela será, inclusive, mais prejudicada. Então, eu queria também saber se o edital levou em conta o impacto social dessa decisão. E, por último, e por último, só para depois a gente passar aí para quem montou o edital em primeiro lugar. E, por último, a CEDAI vai continuar a ser a fornecedora da água. Nós tivemos uma audiência pública aqui com a CEDAI, tem mais ou menos um mês, uns 30 dias, se pediu para a deputada Lucinha, de como é que vai melhorar a qualidade da água no sistema guandu. porque não basta dizer que mudou a concessionária de distribuição, que a produção da água é a mesma. Os problemas do guandu continuam absolutamente os mesmos. Tudo voltou a ser discutido. Então, é de se esperar que, como sempre ocorre, que o carnaval se aproxima e com o carnaval se aproxima às geosminas. Não se esquecer que a última grande crise foi exatamente no final de dezembro e início de janeiro, que é o período de maior reconhecimento. O problema continua da qualidade da água. Hoje, temos problema de abastecimento da água. Uma confusão brutal de quando é que o sistema ia paralisar, etc, etc. é manchete dos jornais. Estou falando sobre o óbvio. Então, eu queria saber também se na concepção do lote 3, que tem uma sede de município, mas está na zona oeste e o guandu está lá, o guandu está ali na divisa de Campo Grande e Santa Cruz com o nove Iguaçu, o sistema está ali e a questão central do sistema de distribuição é a estação de bombeamento do Lameirão, que está na estrada do Lameirão, aqui na nossa zona oeste. Se nesses estudos da concessão foram definidos os investimentos necessários, tanto para o sistema guandu como para o Imunana Laranjal, quanto para o Lameirão. Porque nesta tarifa que ficou, que a CEDAI vai cobrar pela água, se essa tarifa possibilita a recuperação plena do sistema guandu e do Imunana Laranjal. E o Imunana Laranjal não tem capacidade de fornecer mais água do que já fornece. Ela não consegue nem atingir lá os sete metros por segundo que era o sonho. E a expansão de São Gonçalo e Itaboraí é brutal. Então, queria deixar aqui essas questões para ver se a Casa Civil, o BNDES e quem mais tenha participado dessa modelagem possa nos responder. Obrigado, deputado Lucinha. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Vou passar a palavra o nobre deputado Luiz Martins. Bom dia a todos. Deputada Lucinha, presidente da Comissão de Saneamento, deputado Luiz Paulo, companheiro. Eu vou ser breve, eu acho que a deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo sintetizou a questão das nossas dúvidas sobre a modelagem. só para fazer determinadas observações, eu acho que nós três aqui, desde o primeiro momento, votamos aqui na Assembleia Legislativa contra a privatização da CEDAI. E, por convicção, não é, Luiz Paulo? Desde 2017. Estamos nessa luta, não foi esse último grupo, nós perdemos aqui, perdemos para o judiciário. E, eu chegando aqui, eu fiz um comentário para o Luiz Paulo. vou olhar para você, Humberto. O Guandu hoje fechou com quatro horas de antecedência, não foi, Luiz Paulo? Foi. Cara, eu não acredito que os cedaianos tenham deixado isso. Ou, para mim, nesse momento, é alguma coisa orquestrada que mostra que o setor privado funciona melhor do que a CEDAI. Eu não acredito, é muita coisa, eu vi a desculpa do presidente. Então, só para me fazer essas observações e dizer o seguinte, com 21 municípios que foram incluídos, qual o investimento de cada um que será? A Zona Oeste já está com valor baixíssimo em 11 anos. E eu observei que os municípios que ficaram fora desse lote foram incluídos, na verdade, Luiz Paulo, eles ficaram emparedados. não tinham para onde ir. Eu vi o prefeito na atividade não sabendo o que fazer. E aí, se votou uma lei na Câmara Municipal, correndo, porque ele ia ficar isolado, ou o Rio das Ostras, não sei, Paracambia, se aconteceu a mesma coisa. E eu não vi o governo e a, por orientação do governo a CEDAI, chamando esses prefeitos e orientando. Olha, a CEDAI pode conduzir o bloco também da Zona Oeste, como o deputado Luiz Paulo falou. Eu não vi. Então, é uma coisa que eu não estou vendo. Eu sei e tenho que conversei com o procurador Zé Alexandre, eu sei que não tem nada a ver com a CEDAI, eu sou de Nova Iguaçu, eu não estou vendo essa melhora. Eu quero saber as estações de tratamento de esgoto, com quem fica. Não está claro se você ver o edital aí, vou para a Casa Civil, tem coisas que continuam obscuras para nós, que temos acesso a isso. Eu pedi a cópia do contrato, a Casa Civil não me remeteu. É a minha atribuição fiscalizar e acompanhar. Não remeteu. Eu não tenho que implorar para ter. Eu acho que tem que vir para a Assembleia, eu acho que tem que vir até para a Comissão de Saneamento, para que possamos dar transparência a qualquer cidadão que precisa tirar as suas dúvidas e entender. Eu sempre que estive aqui, Luspa, quando se tentou privatizar, o representante do BNDES está aí, o que chegou para a gente foi uma correria que se mandou para o BNDES, não tinha estudo nenhum, tinha um papel pedindo a privatização. Não foi isso, Humberto? foi o governador em exercício Francisco Dornelis que mandou, não tinha estudo, vamos privatizar e manda para lá. Eu não sei se teve tempo de aprofundamento. Será que eles melhoraram tudo? E o outro questionamento é o seguinte, como nós tivemos naquela comissão especial das agências, Luspa, e ali nós entendemos que a Egeia, ela vai participar desse lote? Pode participar? Porque vai ficar um monopólio uma empresa só. Já está, né? Porque a Prolagos é do mesmo grupo e quem conhece a Prolagos depois de 25 anos não é sucesso, não. não é sucesso. O Ministério Público tem que aprofundar ali, já teve participação do Ministério Público, não se fez nada. Se paga água mais cara agora para bancar o verão. Hoje o morador faz... Então essas coisas têm que ficar bem claras porque eu defendo a CEDAI, é por isso. Porque o órgão público realmente tem muito mais transparência que a iniciativa privada. porque se for a EG de novo esse mesmo grupo você nem tem o leilão, né? Como é que é? E São Paulo dia 27 vamos economizar aí e passa logo para eles e aí o Ministério Público tem que acompanhar. Eu aqui estou com as mesmas dúvidas que a deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo por isso que eu falei que vou ser breve só fiz minhas considerações as minhas dúvidas sobre o que está acontecendo aqui no Estado questão da água e esgoto. Se tem na modelagem que tem 30 anos esse sistema do esgoto da Zona Oeste após o 30º ano como é que vai ficar com a empresa que ganhou? São 30 anos que pega também parte da Zona Oeste. Se está previsto a absorção valor de conta de chegada para o cidadão. Então, deputado Lucinha essas são as minhas considerações e minhas dúvidas são a mesma sua e do deputado Luiz Paulo. Antes de passar para o representante do secretário da Casa Civil eu gostaria de anunciar que está presente aqui uma comissão de da Prefeitura de Seropédica que eu gostaria de ressaltar aqui que está presente também. Então, vamos ouvir agora o representante da Casa Civil depois eu faço a leitura dos nomes individualmente. Vamos começar a entender agora. Bom dia a todos. Meu nome é Rilei Rodrigues eu sou economista da Casa Civil em nome do secretário Nicola Mettioni que devido a uma agenda de última hora não pôde comparecer a essa audiência ele pede desculpas aos deputados a todos os presentes por não ter podido comparecer. Em relação aos pontos colocados eu gostaria inicialmente de cumprimentar a presidente da mesa deputada Lucinho deputado Luiz Paulo deputado Luiz Martins também os demais membros da mesa cumprimentar um meu amigo Humberto embora tenhamos discordâncias ideológicas é uma pessoa que eu respeito muito e gosto muito de conversar com ele discordamos ideologicamente mas é uma pessoa que eu tenho muito muito respeito em relação ao a fase 2 ou bloco 3 como estão chamando esse processo como foi o bloco 3 da primeira da primeira fase no leilão ocorrido em 30 de abril a licitante Egeia que havia apresentado uma proposta e retirou a proposta ao longo do leilão ela também retirou a proposta que havia apresentado para o bloco 2 ela retirou a proposta de dois blocos mas o bloco 3 só havia ela como licitante por isso deu vazio e por uma ocorrência de leilão ela havia oferecido um ágio de 189% em um bloco 137% em outro e preferiu concentrar seus esforços nesses dois blocos no bloco 4 que era o que via seguinte e por isso retirou do bloco 2 e do bloco 3 foi uma situação de leilão de teoria do leilão de como funciona o leilão de opção do licitante por um bloco ou outro naquele momento o bloco 3 então passou a ser estruturado com o objetivo de ter o maior número possível de municípios que hoje são deficitários na sua atividade para que o maior número possível de pessoas possam estar incluídos dentro da programação de terem acesso aos índices de abastecimento de água sem intermitência e coleta e tratamento de esgoto os sete municípios originais foram ampliados gradativamente e nós nos reunimos com prefeitos conversamos com prefeitos com vereadores tivemos audiências nos municípios no noroeste fluminense eu fiz mais de uma audiência inclusive uma audiência online com três prefeitos o prefeito de Varriçai inclusive a câmara de vereadores de Varriçai faltando três dias quatro dias aprovou um projeto não aprovou o projeto de participar porque a concessão é municipal a decisão é municipal não ocorreu não faz parte dos planos do governo não há estudo no governo desestatizar neste governo desestatizar a CEDAI não houve privatização da CEDAI não houve concessão da CEDAI não existe plano na mesa do governo para fazer privatização da CEDAI a CEDAI é uma sociedade por ações sua desestatização só pode ocorrer através de venda de ações não foram vendidas ações da CEDAI não houve privatização da CEDAI tanto que uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu que o processo a concessão dos serviços é municipal a outorga é municipal a CEDAI atuava em 64 municípios 47 participaram no primeiro momento reduziu-se para 35 quando o edital foi colocado apenas 29 28 mais algumas áreas do Rio de Janeiro tiveram a concessão o bloco 3 não saiu e a opção é a decisão como outorga municipal é dois municípios participarem ou não e a decisão e esse processo foi iniciado de fato em 2017 quando se iniciou o processo o primeiro contato previa a desestatização da CEDAI fato em 2017 era esse o plano ao longo do processo foi esse processo passou de ser da desestatização estudada inicialmente para um processo de concessão dos serviços municipais de água e esgoto no qual o estado através de delegação dos municípios fez a gestão do processo vai fazer a gestão da concessão ao longo dos 35 anos e assumiu a responsabilidade de fazer a indenização dos ativos não aportizados afetos a atividade a CEDAI que a maioria absoluta dos municípios não teria condições de executar caso fosse pensado exclusivamente num resultado financeiro esses municípios a grande parte deles não teria participado porque a outorga os resultados a necessidade de resultados de retorno que geraria seria muito maior sem os municípios deficitários mas sem os municípios deficitários a população desses municípios não teria perspectiva do atendimento da água e esgoto prevista no plan sábio plano nacional de saneamento essas metas são estabelecidas desde a década passada que até 2033 precisaria ter esse atendimento então desde 2007 já havia a necessidade de se estabelecer os investimentos necessários para atingir 99% de água 90% de esgoto esses investimentos por deficiência financeira nos municípios por incapacidade financeira não técnica mas financeira também da da companhia estadual e da companhia municipal não foram executados no volume necessário para poder garantir esse atingimento das metas e cada ano que você não faz o investimento mínimo necessário para o ano seguinte o investimento mínimo é maior e a incapacidade financeira aumenta ainda mais a CEDAI em 2019 teve um resultado de um bilhão de reais de fato mas o resultado de um bilhão de reais da CEDAI vem acompanhado dentre outros fatores pelo não investimento do valor mínimo necessário para atingir a métrica anual que permitisse chegar a universalização dentro dos limites nos anos anteriores esse não é o padrão de resultado da CEDAI os resultados são bem inferiores a esse nos anos anteriores no ano posterior a CEDAI teve uma situação bastante interessante o ICPC a ICPC 48 determinava algumas regras como por exemplo o aumento da previsão de devedores ouvidosos desde 2017 e não foi implantado em 2017 18 e 19 essa regra e foi implantado em 2020 é obrigação contábil a regra tem que fazer isso fez com que a CEDAI em 2020 tivesse um prejuízo contábil e ao mesmo tempo tivesse um lucro financeiro financeiramente o resultado foi positivo mas no balanço na contabilidade por causa dentre outros da regra do ICPC ela teve um resultado no balanço contábil negativo vale lembrar um outro detalhe também nesse mesmo ano todas as empresas privadas públicas tiveram um resultado muito ruim no país a Sabesp então teve um resultado péssimo no país para o tamanho dela por causa da questão da pandemia e das regras pandêmicas então o um bilhão não é o padrão da CEDAI foi um ponto fora da curva da companhia por vários fatores no bloco 3 passou-se uma discussão sobre de que maneira você teria o maior número possível de pessoas atendidas e por que isso porque o marco legal do saneamento estabeleceu primeiro reforçou o cronograma de universalização mas estabeleceu também alguns critérios por exemplo não podem mais ser mantidos ser feitos contratações sem que haja licitação primeiro ponto segundo ponto os contratos de programa os termos de convênio foram considerados precários terceiro ponto os contratos existentes poderiam ser mantidos desde que comprovada a viabilidade econômico-financeira daquele contrato gerar a universalização dos serviços da água e esgoto também previsto no marco do saneamento e no decreto posterior de abril que determinou que tem necessário apresentar até março do ano que vem o estudo de viabilidade econômico-financeira de todos os serviços prestados e não é só privado não público não privado também mostrando que há viabilidade econômica dos serviços se estabeleceu que não havendo a viabilidade os serviços retornam aos municípios que ou assumem diretamente ou fazem uma concessão regionalizada por bloco ou fazem uma parceria público-privada mas o simples fato de você fazer uma análise de viabilidade econômico-financeira e comprovar que ele não tem viabilidade para se manter e fazer universalização e regressar para o município já que ele é deficitário eu não consigo enxergar de que maneira você conseguiria fazer uma concessão em algo já reconhecidamente deficitário você estaria socializando déficit então a ideia a proposta dessa modelagem foi garantir que dentro do bloco você conseguisse que quem aderisse que todos os municípios em todos os municípios as concessionárias tem metas a serem cumpridas esse é um contrato diferenciado porque não é um contrato específico de qual obra deve ser feita ele é um contrato específico de que meta deve ser cumprida as concessionárias tem metas de redução da população não atendida por água tratada sem intermitência metas anuais meta da população atendida por esgotamento sanitário coleta e tratamento de esgoto metas de redução de perdas metas de redução de inadimplência então há metas a serem cumpridas e essas metas exigem a execução de determinadas obras obras que vão levar ao atingimento das metas esse plano deve ser elaborado entregue aprovado pela agência reguladora levada aos municípios no seu comitê no seu conselho de titulares que tem a participação de todos os municípios na região metropolitana tem o conselho deliberativo da região metropolitana além desses desses processos especificamente no que se refere a a zona oeste do Rio de Janeiro os 300 milhões de reais 354 milhões de reais previstos não são para o investimento na zona oeste do Rio de Janeiro são os investimentos são os investimentos nas áreas irregulares da região metropolitana da zona oeste do Rio de Janeiro não é todo o investimento que vai ser feito é o investimento nas áreas irregulares e as áreas irregulares são determinadas por estudos feitos pelo Instituto Pereira Passos o órgão do município que indica a situação e esse está sendo a métrica seguida quais são as áreas irregulares que vão receber esses investimentos prioritários nesse momento esse valor é para investimento em área irregular que é identificado pelos estudos do Instituto Pereira Passos do município do Rio de Janeiro ou seja o órgão técnico do município está indicando quais são as áreas irregulares com esses investimentos os investimentos previstos na cidade do Rio de Janeiro na zona oeste ao longo da concessão ultrapassam em muito um bilhão de reais esses 4.7 bilhões de reais citados não é o valor de outorga o valor mínimo de outorga colocado é 1 bilhão 158 milhões de reais 4.7 bilhões de reais é o CAPEX o investimento obrigatório mínimo exigido das concessionárias para atingir a universalização então não é a outorga é o CAPEX é o investimento mínimo necessário além do CAPEX são os investimentos de óperas que é manutenção e operação e outras questões o plano de investimentos tem que ser discutido especificamente com os municípios com o Conselho de Titulares com a própria Agenersa que faz a regulação dos contratos e o próprio contrato de concessão prevê que ao longo da operação assistida e mais 180 dias é obrigatório no final desse prazo entregar o seu plano de investimentos que deve ser aprovado pelos titulares que são os municípios e ele tem que estar casado com o planejamento do município tem que estar casado com a obrigação de cumprimento do contrato que é vinculado pela Agenersa e também é pelo sistema de fornecimento de água que é formado por representantes da Agenersa representantes do IRM do Rio Metrópole das concessionárias e da CEDAI também deve ser passada essa verificação essa observação pelo comitê técnico que é formado por especialistas que vai acompanhar o cumprimento dessas regras todas a execução e o cumprimento de cada meta vai ser acompanhada por um verificador independente contratado pela Agenersa que vai estar ininterruptamente acompanhando o cumprimento de cada meta o verificador independente vai verificar se realmente em cada município a meta de redução de população sem esgotamento sanitário sem atendimento de água tratada se a redução de perdas ocorreu então o verificador independente contratado pela Agenersa não tem relação com a concessionária vai verificar esses pontos nas áreas irregulares terão certificador independente que vai atuar especificamente para verificar se os investimentos mínimos vale lembrar se os investimentos mínimos necessários nas áreas irregulares estão sendo de fato executados então existe todo um processo de verificação e acompanhamento público e transparente em relação ao plano de saneamento da região metropolitana existe o plano que foi usado no processo da concessão o planejamento para abastecimento de água e esgotamento sanitário mas o plano de saneamento básico inclui ainda as outras duas vertentes do saneamento que é águas pluviais ou seja drenagem e resíduos sólidos o Instituto Rio Metrópole de fato está contratando o plano vai complementar as análises de água e esgoto com o plano de drenagem e vai incluir o plano vai ser feito o plano completo vai incluir drenagem e vai incluir resíduos sólidos porque a lei também exige que até dezembro de 22 os municípios e as regiões metropolitanas tenham aprovado um plano de resíduos sólidos das suas quatro vertentes não apenas água e esgoto que foi o processo da concessão então tem essa essa é a questão também que o IRM está avançando nesse plano como nós já dissemos o marco legal do saneamento estabeleceu algumas regras até março de 2022 as empresas terão de apresentar esse relatório de quais municípios os seus serviços possuem condições de com a sua geração seu fluxo de caixa garantir o investimento e a universalização a partir deste momento está determinada naqueles municípios sem viabilidade que seja devolvido aos municípios aos titulares e os titulares então como eu disse antes podem ou executar diretamente o que é um grande problema o serviço se for deficitar tem que tirar dinheiro do tesouro municipal para cobrir ou pode tentar fazer através de um consórcio intermunicipal ou de um bloco que é o mesmo sistema usado agora uma concessão o que seria outro problema já que os municípios são deficitários e simplesmente uma soma de déficit ou através de uma parceria público-privada o que seria o mais provável e essa parceria seria uma parceria patrocinada de que maneira parte do valor vai sair da tarifa mas parte do valor vai ter que sair do tesouro dos municípios os municípios terão de cobrir a diferença isso é um problema desse processo esse processo futuro é um problema extremamente grave que muitos municípios vão ter que enfrentar um problema que foi que é trazido e já tem muito tempo que tinha que ter sido solucionado tinha que ter sido estudado e que vão ter de enfrentar a partir das exigências do próprio marco legal do saneamento do próprio decreto que regulamentou a questão da viabilidade econômica financeira isso é um fato para qualquer empresa seja ela hoje estadual municipal ou privada tem de apresentar esse estudo de viabilidade econômica financeira então é uma legislação federal terá que ser cumprida foi colocado aqui em relação a questão das quais são as obras como eu disse antes a questão inicial eles vão ter de apresentar no final dos 180 dias inclusive da assunção esse plano que tem que ser aprovado pelo conselho titular aprovado pela agenerza e um plano que garanta o cumprimento de metas e não adianta dentro do bloco por exemplo eu escolher eu vou investir muito no Rio de Janeiro que eu tenho a maior parte dos meus consumidores então adianta porque a meta do bloco é o somatório das metas de cada município se em um município não cumpriu a meta estabelecida e a meta está lá no contrato a meta anual o percentual que tem que atender se não cumprir a meta em um dos municípios não cumpriu a meta do bloco e é penalizado por não ter cumprido a meta do bloco em relação aos aos trabalhadores da da CEDAI os empregados públicos da CEDAI não são servidores públicos são empregados públicos há uma diferença de categoria da mesma forma como aconteceu nos primeiros três blocos e aqui eu quero deixar claro um agradecimento muito grande que eu sou eu tenho de fazer em nome do Estado ao presidente do Sindicama ao Humberto e ao Ari Girota porque não havia uma previsão de fato originalmente do que aconteceria com os trabalhadores da CEDAI com os empregados públicos da CEDAI após reuniões com a CEDAI após reuniões que aconteceram na Casa Civil com os presidentes dos sindicatos que defenderam de maneira efusiva firme essa questão foi que foi pensado e inserido dentro do processo em contrato o processo de outplacement no qual a CEDAI é obrigada a fazer todo um histórico dos últimos três anos de todos os funcionários que ela tem desempregados que ela tem daquela região onde havia concessão ou de todos eles e a empresa concessionária ela tem de buscar dentro desse banco os funcionários para fazer o seu quadro se esse quadro não for completo com esses funcionários aí ela procura outros funcionários é normal hoje a CEDAI tem pouco mais de 4 mil empregados antes do PDV 4 mil empregados do quase próximo de 1.800 já eram aposentados a concessionária prevê nos próximos cinco anos apenas a concessionária dos blocos 1 e 4 6 mil a CEDAI tem esses 5 mil somando os aposentados em 64 municípios apenas nesses municípios 26 em que a concessionária dos blocos 1 e 4 a previsão é de 6 mil somando-se ao bloco 3 cuja concessionária Iguá assume em fevereiro pode-se chegar a 7 mil somando-se as expectativas do bloco 3 a expectativa é de 4 mil e 600 empregados diretos e indiretos chegaria-se então a mais de 11 mil e a CEDAI tem hoje pouco abaixo de 5 antes do PDV pouco abaixo do 5 então essa por que que essa diferença por que você tem obrigações a cumprir para poder atingir as metas de redução e meta só se atinge executando obra e para executar obra você precisa de mão de obra vai gerar emprego todos os empregos serão dentro da concessionária não óbvio que não assim com todos os empregos ligados a CEDAI em todas as obras que a CEDAI executa porque ela contrata não são todos empregados da CEDAI dentro da CEDAI você faz licitação contrata execução de obras também então esse processo sim foi pensado originalmente não foi graças a interferência a intervenção do sindicato ele foi pensado e foi incluído dentro do contrato deixando bem claro exclusivamente graças a intervenção do sindicato mais diretamente em uma reunião na Casa Civil do Humberto e do Ari Girota colocaram esse ponto de maneira bastante clara nós reconhecemos originalmente não havia sido pensado graças a ele sim foi pensado outra questão colocada em razão da CEDAI continuar com o fornecimento de água e a preocupação com o sistema guandu a área de captação do sistema guandu de fato é uma preocupação extremamente grande o contrato prevê para os blocos como um todo deixando bem claro você teve apenas dois blocos iniciados o bloco 3 começa em fevereiro o bloco 4 vai a leilão dia 29 de dezembro dentro do somatório desses blocos uma previsão de investimentos na bacia do rio guandu no que se refere ao foco na despoluição que soma 2.9 bilhões de reais em um espaço de 5 anos coletores tempo seco coletor separador absoluto e todas as outras medidas possíveis para reduzir a carga de poluentes que chega no rio Poços no rio Queimados que vai até as bacias que chega até a ponta de captação sim foi pensado isso ao contrário de vários outros programas por exemplo da baía de Guanabara em que você tentava limpar a baía e aí enxugar gelo porque não adianta você querer limpar a baía se o esgoto continua chegando a proposta nesse momento é você investir na infraestrutura para evitar que o esgoto chegue nos corpos hídricos a baía de Guanabara ela tem especificamente permitam-me fazer um pequeno parênteses 58 rios 55 rios que desagam direto e indiretamente na baía 50 são esgoto a céu aberto são esgoto de fato são muitos deles você não tem condições de ter acesso diretamente a quantidade de esgoto que chega na baía de Guanabara hoje são quase 57 milhões de litros por hora é um volume absurdo e não adianta tentar limpar o espelho da baía você não vai conseguir resolver o problema você tem que impedir que o esgoto chegue e foi nesta estrutura nesse pensamento em que foi desenhada a questão de você ter que fazer investimentos no caso da bacia do Guandu e da baía de Guanabara que são 2,6 bi para impedir que o esgoto chegue aos corpos hídricos e que vá para a baía então o processo é inverso não adianta você tentar chegar a um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa não deu certo o PDGB não deu certo com o PSAN não daria certo de novo por isso é que foi invertido essa questão para impedir que o esgoto chegue e não para limpar o esgoto depois continua não resolvendo em relação ao que o Estado realmente está investindo sim duas UTRs estão sendo preparadas para o Rio Poços e Rio Queimados para fazer a limpeza dos resíduos que chegam até a Bahia vai ser a solução definitiva provavelmente não vai ser de muitas outras a quando você conseguir evitar que o esgoto chegue totalmente nos rios aí sim terá a solução definitiva mas vai ser uma solução bastante intensa na redução desse volume de poluentes que chega até a ponte de captação vai estar 100% operacional em dezembro não mas já vai conseguir reduzir bastante essa esse despejo então há sim um trabalho bastante intenso por parte da SEDAI por parte da Secretaria do Ambiente por parte do INEA acompanhado diretamente pela Genersa que está acompanhando sim no sistema de fornecimento de água que está acompanhando em todos os comitês criados a partir dessa estrutura de concessão prevista em contrato inclusive para que essas execuções realmente tenham resultado e hoje hoje especificamente não há desabastecimento hoje hoje o que acontece é que você tem uma paralisação programada do sistema anunciada há vários dias comunicada há vários dias que é uma paralisação necessária até mesmo para reforçar o sistema com vistas a evitar problemas maiores durante o verão faz parte do plano verão que a SEDAI executa todos os anos todos os anos então o que está em hoje é uma paralisação programada anunciada há vários dias é só que o povo só tomou conhecimento depois a população já tomou conhecimento depois que ia faltar na imprensa jornais a SEDAI está comunicando há vários dias desculpe como eu quis colocar eu não vou me me alongar muito permita-me não me alongar demais porque há outros palestrantes aqui presentes e questões mais mais técnicas do seu economista do seu engenheiro a consultoria tem que talvez possa apresentar questões específicas mais técnicas de maneira bem mais competente do que eu e eu apenas dizer que nós quando eu falo nós governo governador secretário da casa civil em alguns momentos tecnicamente eu porque eu assinei várias das notas técnicas que estão dentro desse processo nós assumimos a responsabilidade pelos estudos pelos projetos pelos cálculos que foram feitos juntos com os técnicos da SEDAI não são os cálculos que estavam lá originais porque aqueles cálculos nós precisamos rever aqueles cálculos foram revistos foram atualizados houve uma série de reuniões feitas inclusive com a equipe da SEDAI que cuida desse processo de precificação valores que faz o seu balanço que faz o seu demonstrativo financeiro isso tudo foi feito e nós assinamos as notas técnicas sobre isso então quando a colocação de responsabilidade sim nós somos responsáveis pelos estudos por aquilo que assinamos nos assumimos a responsabilidade sim e uma coisa que eu sempre falei com todos os prefeitos em todas as situações sempre que eu conversei é apesar de eu estar demonstrando meus cálculos os estudos os senhores não devem simplesmente acreditar no que eu estou falando os senhores devem os seus técnicos pegar as informações que existem as informações da SEDAI do seu município as informações das necessidades fazer as suas contas e com as suas contas os senhores decidirem não basta simplesmente eu chegar e dizer a conta é essa não é assim que funciona não foi assim que eu conversei com os prefeitos não foi assim que o secretário da Casa Civil conversou com os prefeitos não foi assim que o governador conversou com os prefeitos nós mostramos os estudos nós mostramos os cálculos mostramos as contas e nós sempre dissemos façam as suas contas também e se tiver alguma alguma outra posição se tiver uma oposição ao processo e vale lembrar oposição não é inimigo o fato de pensar diferente de mim ou eu pensar diferente não nos torna inimigos simplesmente faz com que tenhamos visões diferentes sobre o fato de ser um fator eu sempre falei muito inclusive com meu amigo Mauro Osório já escrevemos livros juntos Mauro que uma das grandes vantagens que nós tivemos nesse processo em relação a colocação da as colocações da assembleia foi a forma incisiva que a assembleia se posicionou em vários pontos porque se em alguns pontos havia uma incisividade tão forte é porque aquele ponto tinha fragilidade e precisava ser corrigido e eles foram corrigidos eu sempre deputado Luiz Paulo permita-me um comentário infelizmente a ausência do Mauro sempre disse que apesar de ter uma visão diferente do deputado a forma técnica com que o deputado Luiz Paulo sempre colocou e eu falo isso desde uma apresentação fabulosa que ele tem sobre a cidade uns 12 anos mostrando a questão dos blocos da cidade como deveria ser estruturada 12 anos eu falo a mesma coisa a posição técnica do deputado Luiz Paulo ela contribui muito para a discussão para a melhoria desse ponto independentemente se há uma uma congruência ou não mas o fato é que há mais convergências de interesses do que divergências ideológicas isso é um fato assim como acontece com Humberto não é como não é raro não Humberto ficar trocando mensagens sobre alguns acontecimentos sobre alguns ligados vou pedir para o companheiro concluir que nós queremos ouvir o representante do BNDES eu vou apenas concluir dizendo que a companhia estadual de agroesgoto tem hoje um ativo total pouco acima pouco acima de 15 bilhões de reais ela tem um patrimônio líquido eu vou arredondar um pouquinho abaixo de 6 bilhões de reais ela tem uma dívida a receber contas não pagas que ultrapassam 18 bilhões de reais nesse sentido é preciso fazer um expurgo uma limpeza nisso porque uma boa parte são empresas que já faliram boa parte não tem condições de receber mais é preciso fazer uma limpeza então a própria estrutura financeira da companhia impede por exemplo nesse momento que a CEDAI buscasse volumes de investimento volumes de financiamento pelas suas próprias regras regras de mercado como por exemplo o sistema financeiro ou o BLDS hoje existe uma discussão muito grande com o governo federal porque o governo federal não está mantendo o seu aval para os empréstimos junto à Caixa Econômica Federal por exemplo a Guandu 2 e o Estado está demonstrando que existe uma segurança financeira uma segurança jurídica para que seja feita essa manutenção e existe essas condições é uma discussão e o volume é bem menor bem menor que os 13 que os 17 bilhões muito menor infinitamente menor vários outros então e senhores sim 2017 iniciou-se falando em desestatização da CEDAI verdade 2020 não foi feita a desestatização da CEDAI não tem na mesa projeto de privatização concessão concessão desestatização venda de ações da CEDAI não existe isso na mesa do governo do Estado o que foi iniciado em 2017 é diferente do que ocorreu que é uma concessão regionalizada dos serviços municipais de água e esgoto do qual o Estado por delegação é o gestor desse processo e assumiu a responsabilidade pelos pagamentos ativos não amortizados afetos a concessão isso tudo aconteceu com base nas exigências colocadas pelo marco legal do saneamento que inclusive vai levar em algum tempo em alguns meses os municípios aqueles municípios que hoje são deficitários e mesmo que hoje não sejam mas quando você coloca a conta necessária para a universalização e eles se tornam deficitários a terem de assumir o seu serviço de empresa não vão poder manter para concluir porque depois vai ter oportunidade dos deputados fazerem perguntas ao senhor deputado eu gostaria de concluir dizendo o que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo de maneira totalmente transparente 111% transparente e eu gostaria aqui só para encerrar obrigado deputado Luiz Martins desculpe-me eu assumo como minha a responsabilidade do senhor não ter recebido esse contrato assumo como minha e hoje mesmo eu providencio o envio de todos os contratos para o senhor muito obrigado a todos peço desculpas por ter me alongado eu solicito que encaminhe todos os contratos aqui a comissão de saneamento ambiental para disponibilizar para todos os deputados que tem interesse nessa matéria agora vamos ouvir o representante do BNDES microfone por favor do lado do lado do micro isso pode falar aí da forma que ele deseja ou sentado em pé não tem problema vou falar daqui só para apoiar minhas notas fica mais fácil enquanto isso eu quero avisar que está o Gabriel Evange da Prefeitura Seropédica Denis de Souza da Prefeitura Seropédica Alex da Prefeitura Seropédica Álvaro Azevia da CEDAI Luiz Carlos Vieira Dantas Sindicato de Função da CEDAI Paulo Sérgio também da CEDAI e Paulo Eduardo da CEDAI também bom presente aí bom dia a todas e todos aqui presentes e aos que nos assistem online pela transmissão deputada Lucinha eu a cumprimento cumprimento o deputado Luiz Paulo o deputado Luiz Martins em nome de vocês os demais representantes da mesa nossos colegas aqui o Hilley o Humberto tive a oportunidade de participar de uma audiência recente também com o Humberto e aos demais presentes eu agradeço pelo convite da gente estar aqui conversando sobre esse projeto e eu queria começar mencionando a atuação do BNDES nesse projeto até para contextualizar explicar porque um banco público federal que é muito conhecido por financiar projetos está atuando em parceria com o estado do Rio de Janeiro nesse projeto aqui que é como o Hilley mencionou a concessão dos serviços municipais de saneamento a concessão regionalizada esse projeto integra uma carteira de vários outros projetos que o BNDES tem cujo objetivo é viabilizar investimentos em parceria entre o setor público e os setores privados então a gente está atuando nisso já há alguns anos há muitos anos que o BNDES faz isso é uma prestação de serviços para o setor público assim como esse projeto do Rio de Janeiro nós temos um número grande de projetos hoje são mais de 160 projetos em diversos setores em que a gente busca fazer isso viabilizar investimentos isso é a mola mestra do BNDES desde sua fundação fazer os investimentos acontecerem investimentos em infraestrutura investimentos no setor produtivo em várias outras áreas em especial no setor de infraestrutura os investimentos exigem projetos aprofundados normalmente até que você consiga gerar resultados e ter uma licitação são necessários estudos que levam alguns anos e o setor público naturalmente tem dificuldades seja financeiras ou técnicas de concluir um processo que pode levar dois, três anos e por conta disso o BNDES então criou uma área uma unidade pela qual eu sou responsável que é ajudar os entes públicos a fazer concessões fazer PPPs fazer esses projetos de investimento em infraestrutura e a gente ajuda os governos a enfrentar todo esse processo desde a contratação dos estudos até chegar no leilão que pode levar dois, três anos às vezes a gente atravessa gestões de governos com o mesmo projeto e esse projeto aqui é o caso a gente começou a trabalhar nele em 2018 vamos completar aqui três anos na verdade mais do que antes de 2018 formalmente o BNDES foi contratado em 2018 mas a gente já conversa com o Estado já há algum tempo isso é para dizer que essa iniciativa aqui faz parte na verdade de um contexto maior de um programa que o BNDES tem em vários setores e o setor de saneamento para nós ele é extremamente prioritário e aí eu queria citar como exemplos um projeto de concessão que foi feito também no Amapá outro que foi feito em Alagoas nós temos em breve leilões que vão acontecer no Ceará em Porto Alegre então tem vários entes públicos e aí em saneamento principalmente que a gente está apoiando nesse sentido e por que isso vou fazer um recorte agora no saneamento porque os outros setores nós temos rodovias portos iluminação pública tem vários setores que o BNDES apoia nesse sentido mas o setor de saneamento felizmente nos últimos anos tem sido cada vez mais veiculado e demonstrado a necessidade da gente avançar em saneamento infelizmente durante décadas isso foi de alguma forma negligenciado e havia baixa conscientização sobre essa necessidade de investimento mas agora a gente vê o saneamento aparecendo nas capas dos jornais quase que diariamente e gestores públicos preocupados em resolver esse problema por que? porque depois desses anos sendo negligenciado eu vou repetir os números que todos nós já conhecemos porque estão nos jornais quase todos os dias nós chegamos a marca vexatória de 100 milhões de pessoas no país sem ter o seu esgoto coletado e tratado é de fato para o país com essa dimensão e com a riqueza que nós temos é vergonhoso ostentar um indicador como esse e infelizmente nós aqui residentes do Rio de Janeiro não enfrentamos uma situação diferente desses municípios todos que hoje são atendidos pela SEDAI que tem operado o saneamento nos últimos anos todos fazendo logicamente avanços mas também com dificuldades em vários setores a gente tem cerca de 37% da população atendida com esgoto coletado e tratado ou seja a maioria dos fluminenses atendidos eles acabam despejando o seu esgoto na natureza nosso estado maravilhoso o Rio de Janeiro essa cidade maravilhosa com a Bahia cheia de esgoto e aí a deputada Lucinha fez questão de destacar isso no início então é por essa razão quase que periclitante porque a gente tem um número de doenças de veiculação hídrica inaceitável a gente tem áreas que são subvalorizadas do ponto de vista imobiliário gerando pobreza gerando desigualdades sociais por conta da falta de investimento histórica principalmente em esgoto porque a água o investimento acaba acontecendo porque a população reclama a população precisa a falta de água ela é percebida individualmente mas a falta de coleta e tratamento de esgoto ela só é percebida coletivamente e aí por isso que é um problema negligenciado e agora nos últimos anos a gente vê esse problema sendo cada vez mais enfrentado e felizmente também aqui no Rio de Janeiro e aí o que eu queria mencionar é que nesse contexto em 2020 foi editado o marco regulatório e o Hilley também comentou sobre isso o marco regulatório de saneamento a lei 14.026 obrigado pela lembrança Luciene e nesse marco regulatório foram estabelecidas algumas diretrizes justamente para tentar enfrentar esse problema do saneamento no Brasil a impossibilidade quer dizer a necessidade de você passar a ter licitações para que os operadores eles busquem disputar os contratos e se aprimorar a gente infelizmente isso é uma realidade em qualquer setor todo operador que ele não tem a necessidade de se provar a necessidade de cumprir metras e demonstrar que ele está fazendo aquilo bem infelizmente você pode enfrentar uma queda de qualidade de serviço e não atendimento dos objetivos então não é à toa que a gente precisa de fato estabelecer esses prazos e ter renovações de contratos ter relicitações e o marco trouxe essa obrigação que os municípios busquem mediante um processo concorrencial selecionar os operadores que vão prestar o serviço de saneamento isso significa que as empresas estaduais pelo novo marco elas mantêm os contratos vigentes mas não podem depois prorrogar esses contratos com os municípios os municípios eles têm que relicitar esses contratos quando eles acabarem ou faz-se de forma organizada uma concessão regionalizada que é o que o Estado do Rio de Janeiro promoveu com esses leilões ao invés de esperar que cada município quando acabar o contrato faça um processo individual o que é absolutamente inviável porque os municípios têm situações heterogêneas e muitos deles não conseguiriam ser viável isoladamente faz-se um estudo de forma organizada para agrupar os municípios e um contrato novo com o novo operador então esse projeto ele se trata de cumprir o novo marco regulatório de fazer uma concorrência em que eu agrupe os municípios faça uma concessão regionalizada e estabeleça metas porque hoje alguns municípios operados não tem no contrato metas estabelecidas e a verdade é que alguns municípios sequer têm contratos no Brasil isso infelizmente acontece de forma bastante comum o município delegou a prestação do serviço de saneamento para um operador informalmente nem contrato tem que dirá metas então é por isso que o saneamento de fato você não tem um parâmetro para que o serviço seja melhorado e para que os investimentos aconteçam então esse projeto ele foi desenhado justamente para você ter um contrato muito claro com obrigações de investimento para o operador que se quer selecionar mediante concorrência então esses são os pilares que moveram esse projeto e permite o cumprimento do marco regulatório não fosse feito esse projeto como eu disse há pouco o que que ia acontecer os contratos que a CEDAI detém aos poucos eles iriam vencendo pelo marco não poderiam ser prorrogados a CEDAI ia ter que disputar licitações para ganhar esses contratos ou a empresa iria aos poucos se desidratando e aí no final das contas a gente tem um problema que é a empresa perdendo o seu valor ao longo do tempo perdendo os seus contratos e o saneamento não sendo resolvido então esse projeto ele faz justamente isso ele cumpre o novo marco mas cumpre de forma organizada para que as metas sejam estabelecidas buscando a universalização que é o investimento nos próximos 11 anos e aí eu gostaria de falar sobre investimento porque nos últimos anos desde 2011 o investimento médio que tem sido feito pela CEDAI ele é em torno de 180 milhões por ano que é um investimento para essa área toda absolutamente insuficiente para se obter a universalização e aí a gente pode pensar que é falta de recursos faltou dinheiro para a companhia investir na verdade não é exatamente falta de recursos e isso também não é exclusivo da CEDAI hoje até o ano passado o saneamento no Brasil ele é operado 70% dos municípios via companhias estaduais e cerca de 20% algo do tipo é por serviços municipais de saneamento poucos conseguiram atingir a universalização e a maioria das companhias estaduais tem a mesma dificuldade operacional e de gestão de promover esses investimentos na velocidade que o saneamento precisa isso porque é natural as companhias elas têm as suas restrições tanto burocráticas de respeito aos normativos mais rígidos que o setor público é submetido e tem suas restrições também orçamentárias o fato é que com o investimento de 180 milhões por ano nas 64 cidades operadas pela CEDAI essa universalização do saneamento tão desejada ela não ia acontecer em menos de 3 ou 4 décadas a gente levaria muito tempo muito tempo é uma constatação hoje 60% mais de 60% dos fluminenses não tem seu esgoto coletado e tratado e com o nível de investimento que vinha sendo feito não iriam ter é por isso que a gente precisa discutir sobre isso e esse projeto trouxe soluções para isso aí eu queria fazer uma comparação por que que não é falta de recursos porque a CEDAI tem por exemplo uma linha de financiamento com a Caixa de quase 3 bilhões de reais dos quais apenas 600 milhões foram executados são dificuldades de executar o investimento não é falta de recursos o deputado Luiz Paulo mencionou e a deputada Lucinha que o BNDES se propôs a financiar 17 bilhões para as novas concessionárias é absolutamente correta a afirmação existe uma carta do BNDES com essa sinalização e a mesma disposição que o BNDES tem de financiar qualquer operador em qualquer estado do Brasil nós temos como grandes clientes por exemplo a Sabesp a Sanepar outras operadoras privadas outras operadoras públicas o BNDES financia o investimento e não um operador público ou um operador privado ele financia o investimento em operadores que tenham condição de executar esse investimento e de captar recursos e de pagar esses recursos que são remunerados com as taças de juros que o BNDES pratica ou seja, são recursos onerosos tanto operadores públicos quanto operadores privados mas o fato deputado Lucinha que não é falta de recursos porque recursos estão disponíveis no saneamento e sempre estiveram só que eles não historicamente não são executados então o que a gente propõe é um novo modelo para que isso seja executado para que esses recursos cheguem na ponta se transformem em rede de esgoto sistema de tratamento de esgoto para fazer a coleta e o tratamento e aí eu queria fazer uma comparação esses 180 milhões médios nos últimos 10 anos 11 anos que a CEDAI tem executado eles vão dar lugar com essas concessões a mais de 30 bilhões de reais nos próximos 30 anos mas como a audiência de hoje o foco a gente discutiu o bloco 3 eu queria apenas esclarecer até os números que o Healy já mencionou no bloco 3 esses 30 bilhões são em todos os blocos mais de 30 bilhões no bloco 3 esse número é de 4.7 bilhões nos próximos anos do contrato mas como o investimento é muito concentrado nos primeiros anos que é onde vai se buscar a universalização 3 bilhões e meio nos próximos 11 anos no bloco 3 3 bilhões e meio é o estimado nos nossos estudos de referência para as 21 cidades que integram o bloco 3 desses 21 cidades dos 3 bilhões e meio 1 bilhão então seria dedicado à zona oeste do Rio aquele número de 354 milhões ele é o investimento mínimo mínimo nos primeiros 11 anos para as áreas irregulares a zona oeste nas estimativas do nosso estudo receberia 1 bilhão e não apenas 300 e não apenas não porque 350 milhões é duas vezes o que a CEDAR investe por ano em 64 cidades a gente está falando aqui que em 11 anos 3 bilhões e meio só nesse bloco 3 nessas 21 cidades 350 milhões por ano mais ou menos que é o dobro do que a CEDAR investe em 64 municípios é uma alavancagem de recurso muito maior e só assim que a gente vai conseguir resolver resolver o saneamento agora isso significa que o custo vai ficar mais alto como a preocupação que o deputado Luiz Paulo colocou e aí eu gostaria de afirmar aqui categoricamente que não por quê? porque esse é um projeto em que a gente costuma classificar a infraestrutura como um projeto de regulação por contrato o contrato de concessão ele é um contrato muito extenso e muito detalhado e ele tem todos os regramentos para que a agência reguladora fiscalize e a sociedade como um todo por isso que vão existir os comitês de acompanhamento e monitoramento a concessionária ela não pode ter vida fácil e isso é muito importante concessionária ela é delegatária de serviço ela tem uma série de encargos e obrigações para cumprir e ela precisa ser rigorosamente fiscalizada pela agência reguladora e também pela sociedade e pelos órgãos de controle um colega do Ministério Público que está aqui Tribunal de Contas do Estado a concessionária ela tem uma lista de obrigações a entregar para a sociedade e cumprir as exposições do contrato entre as exposições do contrato está a tarifa que já é pré-estabelecida que é a tarifa hoje cobrada dos usuários sem qualquer aumento não haverá aumento da tarifa a concessionária terá que fazer todos esses investimentos usando a mesma tarifa há uma previsão contratual de reajuste da tarifa pela inflação como é natural como qualquer operação de infraestrutura em qualquer lugar do país e aí o senhor me permite fazer uma pergunta eu ouvi aqui o nosso relay de colunista que não está aqui no momento fazer um exercício de retórica fantástico mas consegui aqui me conter para deixar na oportunidade mas o senhor tocou num ponto que para mim é absolutamente sensível o senhor falou na fiscalização pela sociedade pelos comitês técnicos pelos usando o mesmo termo que o senhor relay usou os verificadores independentes está presente aqui na mesa o ministério público que tem o dever de ofício de fazer essa fiscalização a própria assembleia legislativa que uma das funções da assembleia legislativa é fiscalizar o poder executivo via as leis orçamentárias os contratos etc mas o senhor tocou na agência reguladora eu não vi uma linha em nenhum estudo para exigir do governo que essa agência fosse independente e não uma partilha entre amigos como é hoje e a assembleia legislativa discutiu essa questão durante mais de ano para estruturar um projeto de lei de uma agência realmente independente deputado Luiz Martins participou desse coletivo foi dificílimo aprovar na casa porque mexia e contrariava dezenas de interesses também do parlamento mas conseguimos superar virou lei o processo de seleção é o processo de qualificação por currículo por entrevista para selecionar quem seriam os conselheiros e os funcionários da agência como agentes públicos teriam que ser função de estado e concursados e o senhor sabe que o poder executivo no governo atual do senhor Wilson Witzel que foi caçado por essa casa foi no judiciário e derrubou a lei por vício de iniciativa sabe como é que se resolveria o próprio governador em exercício pegar a mesmo projeto de lei e enviar para casa aí nós teríamos uma agência independente porque hoje não é independente a agência não existe o concurso público ainda não foi feito o meio por cento de repasse para as agências pelo regime de recuperação fiscal quem botou como emenda para que não entrasse como despesa primária e não entrasse no teto de gasto fui eu porque nem o governo pensou nisso e a mensagem veio do governo se a agência que é o núcleo central da fiscalização quem vai fiscalizar de fato esse novo mamute privado o senhor está entendendo então porque se a gente acha que uma estatal pela sua dimensão é ineficiente o que adianta botar um mamute privado porque é o que está acontecendo então eu gostaria que o BNDES eu entendo toda a vocação do BNDES o senhor tem toda a razão o BNDES tem que financiar o investimento sem investimento sem investimento não há produção sem produção não existe receita quanto a isso a gente comunga da mesma da mesma da mesma da mesma Bíblia a luta aqui contra o teto de gasto que nós temos fizemos uma audiência pública sobre isso antes é exatamente tirar do teto de gasto tudo o que foi investimento porque senão a gente mata o país e mata os estados as unidades federativas quanto a isso o BNDES está perfeito tem que financiar mesmo é um investimento seja público seja privado mas eu acho que o BNDES porque veja o senhor o senhor usa o marco regulatório como balizamento e o senhor está certo o senhor está na sua função tem que usar o marco regulatório com esse marco regulatório tivesse dissociado dos interesses das concessionárias de água e esgoto também não estão dissociados a gente sabe que os lobbies que tem na Assembleia Legislativa tem também no Congresso Nacional então esses marcos esse marco nada faz de que faça esse processo de desmonte do Estado mas ao mesmo tempo não se fortalece as agências não tem processo de concessão e o senhor doutor Rilei eu sei o que é privatização e o que é concessão faz parte da minha cartilha saber isso minha tese de mestrado foi sobre isso sei muito bem a gente não está falando da minha boca eu não estou falando de privatização da CEDAI falando de concessão de água e esgoto de determinadas regiões do nosso Estado dividido em lotes mas eu acho que o BNDES poderia fazer uma exigência já que ele é órgão financiador de ter o ente regulatório forte independente de fato e não essa brincadeira que é hoje você está entendendo porque senão os senhores fazem aqui um exercício de retórica interessante correto mas que não corresponde ao mundo real então eu queria que o senhor fizesse uma digressão sobre a importância do ente regulador independente e não indicado por nós deputados ou pelo amigo mais próximo do governador sem funcionário tudo requisitado porque o ente tinha que ter criado e estar forte antes da concessão por mais que boa vontade que tenha um novo gestor lá da Genersa e da parte que me toca se me procurar vou tentar ajudar o máximo possível ele não pode fazer mágica primeira coisa que tem que fazer é abrir concurso público e não pode estar restrito com os investimentos desse tamanho a não ter dinheiro para fiscalizar senão é brincadeira então eu queria que o senhor também abordassem esse aspecto porque depois no final se eu tiver um tempo eu vou fazer algumas constestações em relação ao economista mas achei que era oportuno falar da agência para o senhor que o senhor também é do ramo porque isso acontece no Brasil inteiro e é de se esperar que nas outras unidades federativas estejam agências também competentes para exercer esse papel fundamental que é mediar os conflitos entre os diversos atores dos contratos o poder concedente a concessionária e o usuário e também fazer cumprir os contratos de concessão por favor deputado deputado Luiz Paulo eu agradeço a sua contribuição porque eu me alinho muito ao senhor nessas suas considerações eu sou funcionário de carreira do BNDES há 17 anos e uma coisa eu posso afirmar com todas as letras nós sempre vamos precisar de um estado que atue muito forte de um estado que esteja presente e que assegure o bem estar e o interesse público sempre vamos precisar e eu falo isso enquanto empregado de um banco banco estatal o processo de concessão de saneamento ou de qualquer outro setor de forma alguma pode representar a ausência do estado e de forma alguma pode representar que o estado está se retirando e deixando de cumprir as suas funções não se trata disso então o senhor está absolutamente correto quando eu trago um parceiro privado para assumir uma série de responsabilidades eu aumento de outro lado a responsabilidade do estado em fiscalizar esse parceiro privado e assegurar que ele cumpra o contrato de concessão então o sucesso desse programa ele depende sim de agências reguladoras fortalecidas independentes tecnicamente financeiramente que sejam capazes de cumprir o seu papel e fazer cumprir o contrato de concessão a gente colocou no contrato de concessão uma taxa destinada ao financiamento da agência e é um valor substancial porque essa concessão é uma concessão de grande porte então nós temos alguns milhões de reais que as concessionárias terão que direcionar para a agência para que a agência se estruture mas é necessário mais do que isso e essa casa tem um papel importantíssimo fundamental nisso que é de fato assegurar as condições de contorno para que você tenha uma instituição independente e perene que é o papel de uma agência então eu concordo em absoluto deputado Luiz Paulo e acho que é um dever aqui do Estado de forma alguma se ausentar e a obrigação da gente fortalecer essa instituição que ganha muita responsabilidade a partir de agora nós de fato aguardamos e temos essa confiança de que haverá esse investimento na Genesa e que é uma instituição que vai se fortalecer para cumprir esse papel e fazer os contratos de concessão serem executados só para concluir a minha fala eu estava dizendo sobre o aumento de custo para os usuários e aí eu queria concluir lembrando da tarifa social porque esse projeto ele tem ele é além de ser o maior projeto do ponto de vista ambiental do país hoje porque ele vai permitir cessar o aporte de esgoto nas bacias ao tratar o esgoto a montante nos municípios que despejam o esgoto a gente vai sim contribuir para a recuperação da Baía de Guanabara e do sistema Guandu porque aí nós vamos tratar as concessionárias têm a obrigação de tratar o problema na raiz então isso tudo já representa um projeto com impacto ambiental muito grande e com impacto social muito grande e esse projeto ele não pode de forma alguma ao incluir uma população não atendida não considerar a capacidade de pagamento a situação financeira da população mais vulnerável e é por isso que a tarifa social que hoje ela cobre meio por cento da população nos blocos 1, 2 e 4 esse percentual ele foi elevado a 5% e no bloco 3 cujo leilão vai ser dia 29 é de 7,5% então a concessionária ela é obrigada a praticar uma tarifa social para 7,5% da base de consumidores dela sem que isso represente nenhum ônus adicional para o setor público logicamente a definição de quem é o destinatário da tarifa social é política pública o estado estabelece esses critérios essas regras e a concessionária ela tem que praticar tarifas sociais para esse percentual de 7,5% de pessoas que vão receber o serviço em condições mais favorecidas bom eu acho que eu já falei bastante eu não quero tomar muito tempo das senhoras e dos senhores agradeço mais uma vez a oportunidade eu estou acompanhado aqui da chefe de departamento responsável pelo projeto que é a Luciene Machado Luciene se quiser fazer algum comentário acrescentar alguma informação se quiser acrescentar pode acrescentar está satisfeito? tá ok tá bom e o restante da equipe também está aqui o Guilherme Mendonça e o representante da Concremate que respondendo a sua dúvida deputado sim a Concremate faz parte do consórcio de consultores que trabalhou aqui na estruturação desse projeto muito obrigado obrigado pela sua apresentação aos demais representantes do BNDES queria saber se a Secretaria de Planejamento deseja usar a palavra boa tarde a todos Anderson por gentileza sim senhora obrigado deputada boa tarde deputados colega Hiller colegas representantes aqui de outros outros órgãos entidades representantes da sociedade dois pontos somente deputada que eu gostaria de falar é esclarecer esclarecer não mas só relembrar que a CEDAI ela faz parte do orçamento de investimento dentro da lei orçamentária anual nós temos lá o orçamento da orçamento fiscal e de seguridade social e o orçamento de investimento então a CEDAI ela faz parte do orçamento de investimento ou seja o tesouro não faz reserva orçamentária direta para para a CEDAI o orçamento dela é coberto com fontes próprias fontes que ela mesmo dispõe então sim aí o tesouro é responsável por outros orçamentos que podem envolver a questão ambiental como já foi falado aqui no INEA e a PISAM e a gente tem vários projetos ambientais dentro especialmente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Ambiente de Sustentabilidade que são custeados com fonte não só do tesouro mas também com fundo estadual de conservação ambiental mas não diretamente na CEDAI o tesouro não tem essa responsabilidade orçamentária por ser parte do orçamento de investimento a nomenclatura técnica da parte da lei orçamentária é orçamento de investimento é claro que a questão de investimento é muito mais ampla do que isso e outro ponto é o segundo ponto também mais para esclarecer é que como o papel da Secretaria de Planejamento e Gestão especificamente da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento a sua atribuição está voltada para tanto para o planejamento de políticas públicas como a gente vem conversando bastante aqui na Assembleia Legislativa principalmente com o deputado Luiz Paulo na questão do planejamento estratégico mas a gente atua ali no planejamento de políticas públicas e também com o planejamento orçamentário que vai viabilizar essas políticas públicas então essa área de atuação nos limita o escopo de a medida que o recurso ele existe ele ser alocado nas prioridades elencadas pelo governo pelo executivo e obviamente aprovadas em lei pelo legislativo que é o caso da lei orçamentária anual do projeto de lei que está aqui na casa e que em breve vamos tomar conhecimento da lei e aprová-la no ano que vem para poder executar o orçamento de 2022 dentro de todas as limitações que nós temos então a subsecretaria secretaria de planejamento cabe esse planejamento não só orçamentário mas planejamento de política pública e alocação de recurso orçamentário devido para os projetos prioritários que inclusive foram revistos na revisão do PPA 2023 agora para o exercício de 2022 que também está aqui na casa são dois projetos e no projeto da lei orçamentária anual também já tem as alocações devidas lembrando que no caso da CEDAI novamente existe um anexo específico do projeto de lei orçamentária anual que trata dessas empresas independentes que uma delas é a CEDAI obrigado eu vou passar a palavra ao nosso representante do Ministério Público que está fazendo parte da mesa conosco aqui boa tarde a todas e todas deputada Lucinha se a senhora me permite eu posso falar se é mais ou só para passar a atenção pode sim bom agradeço o convite cumprimento o deputado Luiz Paulo deputado Luiz Martins senhor Rilley representante do estado e a todos aqui que estão o doutor Rafael Cid procurador da CEDAI meus colegas do Ministério Público doutora Patrícia Gabay doutora Gisela e o doutor Tiago Basile da Defensoria deputado Lucinha eu vou começar eu estava aqui no computador não estava fazendo nada alheio a audiência não era tudo para sistematizar o raciocínio e sistematizei aqui em cinco pontos a minha primeira observação aqui também cumprimentar o BNDES já tivemos reuniões com os senhores seria em relação ao ponto que o deputado colocou do plano de saneamento aquela discussão do plano metropolitano dos planos locais e aí eu já tive a oportunidade de falar isso na primeira audiência pública desse bloco 3 de ressaltar a importância do artigo 11 parágrafo 1 que o plano de investimento e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico esse é o parágrafo 1 do artigo 11 da lei de regência da política nacional de saneamento básico 11.445 então só ressaltar a importância desse dispositivo porque a gente está vivendo o dia seguinte eu particularmente já estou lidando com a Iguar com a Egeia e já estou vendo alguns problemas em relação por exemplo ao plano municipal de queimados de Nova Iguaçu tem plano sendo revisto com recurso do comitê de bacia hidrográfica como é o caso do plano de Magé tem TAC destinando 4 milhões para 6 municípios fechando 24 milhões e aí a gente está nessa discussão de qual plano vai orientar o plano de investimentos e o deputado Luspaulo colocou muito bem o ideal seria que esse plano fosse prévio ao plano diretor porque alguns municípios com metas reduzidas de 5 anos essa meta reduzida não estou falando do tempo seco nem daquele delay eu estou falando da meta de expansão de rede separadora absoluta ele deveria observar um plano de saneamento então esse é o primeiro ponto que eu coloco e da importância do Instituto Rio Metrópole na linha do que o Sr. Hilley colocou complementar os planos e não sair do zero porque senão a gente volta a ter um problema que a concessionária com todo respeito ela vai apontar para onde ela quiser e em alguns casos esse onde quiser pode não conciliar com o interesse público então esse é um ponto que voltaria na audiência pública eu estou com a ata aqui com todo respeito mas a fala dos representantes do Estado que ele é um norte ele é um referencial mas eu acho que tem que ter um grau de vinculação tem um trecho expresso aqui da ata da audiência pública que fala que ele não é vinculante então toma muito cuidado com esse grau de não vinculação esse é o primeiro ponto que eu abordaria o segundo é o plano de segurança da água está na portaria 888 agora revista do Ministério da Saúde minha colega Gisela vem atuando nisso e a área da P5 deputado eu sei que a senhora atua com muito afinco já nos convidou para muitas audiências segundo a minha colega que acompanha o monitoramento de qualidade da água salvo engano doutora Gisela é um dos mais críticos então nós comentamos esse assunto na audiência pública não tivemos o retorno se vai ser incorporado ou não mas como depois de muita insistência da nossa recomendação para o secretário estadual de saúde de interlocuções com a CEDAEA aqui com o doutor Rafael Cid foi aceito finalmente a grande metrópole do Rio vai ter um plano de segurança da água junto com a Fiocruz com o professor Teófilo professor Adacto Paulo Barrocas Alexandre Dias elaborando o plano de segurança da água então já foi sinalizado que isso poderia ser consignado no caderno de encargos então reiteraria esse pedido de consignar no caderno de encargos a adesão porque senão o plano fica pela metade como os senhores colocaram aqui se o plano de segurança da água é desde o manancial até a torneira do cidadão e a senhora lembrou bem há um ano atrás a gente estava discutindo o lameirão há exatos um ano a bomba o motor da elevatória só voltou no dia 21 de dezembro de 11 de novembro a 21 a gente ficou naquele sistema de manobras aqui a senhora lembra então o plano de segurança da água vem para responder a isso e na linha do plano de segurança da água eu lembro aqui até a presença do doutor Tiago Basílio que um dos componentes do plano de saneamento é ações de contingência e emergência a gente levou deputado Luiz Paulo quase dois anos com a Genersa para que ela elaborasse finalmente ela determinasse a agência reguladora determinou o tribunal de justiça também desembargador Fernando Fernandes e finalmente ela foi obrigada a apresentar um plano de contingência e emergência então para que esse plano não seja abandonado então esse é um outro pedido porque a CEDAI já imagina a gente está vendo isso na disputa do PDBG e PSAM vai dizer olha agora não é mais comigo a distribuição então a gente vai ter novamente um plano de contingência e emergência desculpa a expressão capenga porque vai ficar aquela briga eu não estava na ação então esse é outro pedido que faço já que a agência reguladora com o Tiago Mohamed em especial começou com o doutor Luiz de Troze finalmente encamparam então esse é outro ponto que eu gostaria de falar e por caminhando aqui para o final deputado Alcinho áreas informais eu acho esse um ponto muito importante eu digo porque eu já tive a oportunidade de falar isso com os representantes do BNDES da Casa Civil a primeira observação que faço é que o anexo 4 que está disponível no site da consulta pública ele fala em metas de atendimento e aí ele fala o seguinte especificamente em relação às áreas irregulares não urbanizadas no município do Rio de Janeiro deve ser observado o disposto no item 3.4.2 deste caderno e esse item não existe eu já tive o trabalho aqui de jogar não existe o item 3.4.2 então é um erro material doutor Guilherme acredito só para os senhores atentarem para esse ponto e aí deputada Lucinha até pela disputa que eu estou vendo em relação ao sistema Pavuna Sarapuí e Ilha de Paquetá e o argumento às vezes é do que não está expresso então gera reajuste eu dou exemplo da Ilha de Paquetá Ilha de Paquetá um termo de ajustamento de conduta antigo com o PDBG no caso aqui com a CEDAI e está lá no TAC bem claro que é obrigação da CEDAI então uma linha de recalque até Edson Gonçalo elevatórios ligação rede coletora também de esgoto e a gente está vivendo um embate que a concessionária isso não está claro que é da concessionária isso está no TAC e a CEDAI fala olha mas o meu conselho de administração também não me permite mais investir em coleta e tratamento então eu acho que tem que estar tudo muito bem claro para a gente evitar esses impasses do dia seguinte que agora a gente está vivendo o senhor Chaolin da Rocinha eu tive a oportunidade de participar com ele recentemente em uma audiência em uma reunião e ele falou olha eu sinto falta dos órgãos públicos monitorarem o dia seguinte falou com muita sobriedade tem que monitorar a execução dos contratos e aí dentro dessa lógica que vale o que está escrito que a gente está observando o capítulo 3.3 ele fala em áreas irregulares não urbanizadas e aí fala no município do Rio de Janeiro são aquelas identificadas pelo código Sabrem Pereira Passos aí vem no 3.3.1 que é um sub-item e fala operação em áreas irregulares não urbanizadas a concessionária se compromete a manter a operação atual dois sistemas existentes em todas as áreas irregulares de todos os municípios inclusive os sistemas atuais que se encontram sem regularização aí essa questão de regularização a gente não sabe também se é licenciamento ou se são as áreas irregulares atendidas por esse sistema e aí eu volto eu vou para o item 3.2 3.3.2 deputada Lucinha que aí ele fala de áreas irregulares elegíveis e não elegíveis tá e aí ele faz uma série de distinções mas lá no meio do capítulo ele fala nas áreas irregulares não urbanizadas do município do Rio de Janeiro e nós tivemos essa oportunidade com o Sr. Hilli respondendo a audiência pública que ficou na ata isso ficou consignado aqui verdade seja dita que nos demais municípios que existe área irregular fora da capital todos nós sabemos seropédia que poderia dizer inúmero Iguaçu queimados e aí o que foi dito e por isso que eu acho que é importante consignar por que eu digo isso porque para todos os municípios só está previsto no capítulo operação operação em áreas irregulares e dois sistemas existentes quando se fala em investimento é o item 3.3.2 que é todo em função da capital e dessa discussão entre áreas elegíveis e inelegíveis urbanizadas parcialmente não urbanizadas parcialmente urbanizadas e urbanizadas e a senhora sabe das áreas de especial interesse social nós temos muitas então esse é um ponto que eu coloco para que fique claro então não basta uma ata de audiência pública quando a gente chegar para discutir com as concessionárias vale o que está escrito e não está muito claro volto a dizer por mais que os representantes tenham dito do BNDES do estado que nas demais áreas irregulares dos municípios fora da capital isso não haverá distinção foi o que foi dito quais seriam essas áreas porque fica muito em aberto e esse é outro ponto porque os colegas de São Paulo por exemplo eles já estão envidando esforço para essas áreas serem definidas nos planos diretores e nos planos municipais de saneamento até para fins de reúrb regularização fundiária urbanista então seria interessante a gente deixar claro que nas áreas irregulares fora da capital de fato nós teremos as metas de coleta de abastecimento coleta e tratamento de esgoto a despeito de estar previsto no caderno de encargos somente a operação então que fique claro que investimento e aí nessas áreas seria indiferente essa lógica de parcialmente urbanizada urbanizada ou não urbanizada e também deputada Lucinha lembrar aqui que nós falamos isso na audiência pública só o município do Rio seria consultado pelo caderno de encargos a concessionária alinhará com o estado e o município do Rio de Janeiro quais serão as áreas irregulares não urbanizadas que a concessionária precisa investir nós fizemos o pedido para que não haja essa discriminação em relação aos demais municípios então se a gente procurar aqui nem cito os demais municípios então por mais que a capital tenha uma proeminência da questão do subsídio tem que estar incluído todos os municípios tem que então a gente reitera esse pedido de que a concessionária alinhará com o estado e o município do Rio de Janeiro e aí também em relação aos demais que ocorra o mesmo alinhamento para que os planejamentos sejam casados e para caminhar aqui para o encerramento deputado Lucinha eu ia só tocar mais em dois pontos áreas rurais eu tive a oportunidade de falar isso também na audiência pública o senhor Hilley lembrou o caso do Guandu do Saniar Guandu mas o que eu observo é que eu trabalho com a maioria dos comitês de base hidrográfica que tirando o Guandu que tem uma arrecadação alta da cobrança do uso da água pelo Fundria que lá tem a CEDAI tem a indústria a gente sabe que tem aquela AIDIN lá no canal de São Francisco a senhora também acompanhou essa discussão tem a Ambev os demais comitês arrecadam muito pouco então e o FECAM com todo respeito ao Estado continua aí executando muito pouco do que arrecada arrecada um bi executa 300 milhões isso porque teve que ajuizar uma ação também se não fosse isso talvez nem chegasse a esses percentuais se o Ministério Público acompanhar diretamente essa questão não teria acontecido nada o FECAM é inoperante ele não consegue fazer nenhum tipo de investimento o deputado Luiz Paulo deputado Luiz Sim perdoe-me interrompê-la ele ajuizou na época uma representação de constitucionalidade da DRE o deputado Luiz Paulo deve lembrar e até hoje a disponibilidade efetiva do recurso continua indo para a conta única do Tesouro então muitos recursos do FECAM que mais de 50% a disponibilidade efetiva continua indo para a conta única do Tesouro e pagando outras despesas então o pedido que faço já que a concessão é silente quanto as áreas rurais que o Estado planeje como essas áreas serão atendidas porque eu posso garantir que o recurso da cobrança do uso da água fundir é muito insuficiente a gente está tratando de vários municípios aqui interioranos eu diria porque esse bloco não é só metropolitano ele casa com outros municípios também que tem muita área rural e a área rural deputado Luiz Paulo a gente apurou também que esses efluentes inclusive de agrotóxico eles também contribuem para a contaminação dos mananciais e muitas vezes não são nem monitorados pelos parâmetros lá da Conama 357 então para que o Estado planeje como essas áreas rurais serão atendidas no seu planejamento e por fim aqui o item 5 que fala de interdependência o contrato de interdependência lá na P5 que o o contrato ele deixa bem claro o caderno de encargos que a companhia a concessionária que vencer vai suceder a CEDAI naquela distribuição de água e esgoto ou seja ela vai receber água nas macrodistribuições lá perto do sistema Guandu lá no Marapicu e vai distribuir na P5 e aí aqui até um ponto que compartilho não sei se isso foi abordado na audiência pública eu joguei CTRL F aqui no localizei que o artigo 12 da 11.445 fala o seguinte nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade interdependente com outra e fica claro na sentada da audiência que na P5 a gente vai ter aquela concessionária e agora uma nova a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única isso que eu ia destacar esse trecho do tal assim haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de fiscalização e conversando com a minha colega Gisela pelos contatos que ela teve salvo engano na Rio Águas continuará dizendo que eu vou regular o meu nicho e a Genersa regulará o seu então como é que fica essa questão à luz desse dispositivo que fala haverá entidade única encarregada é só para lembrar que no caso da P5 é uma questão totalmente atípica porque já tem a Rio Águas então nós temos que saber como é que vai ficar a questão da fiscalização dos serviços que vão ser prestados por essa nova empresa que vai ganhar a concessão perfeito e em relação ainda a P5 deputada Lucinha se me permite tem um trecho do caderno de encargos que admite que a concessionária não sei se isso foi algum erro material mas que ela invista em esgotamento e na assentada da primeira audiência pública foi dito que ela não investiria posso até cotejar aqui os dois trechos está aqui 7.2 tá item 7.2 área de planejamento 5 áreas irregulares é de competência da concessionária realizar os investimentos dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas irregulares não urbanizadas que foram alinhadas com o Estado para receberem obras de aperfeiçoamento e passarão a ser urbanizadas esse é um primeiro ponto o segundo ponto é a operação e manutenção do sistema de abastecimento de água nestas áreas urbanizadas também será de competência da concessionária enquanto a operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário ficará a cargo do operador responsável pela manutenção por que que esse ponto é importante deputada Lucinha porque no relatório da consulta pública né o protocolo 83 da senhora Priscila Chamacaua aqui da Iguá ela faz a seguinte observação me permite deputada Lucinha sei que eu estou me alongando tranquilo mas esse ponto é importante o item 3.3.2 do caderno de encargos prevê que a concessionária deverá alinhar com o estado e com o município do Rio de Janeiro quais serão as áreas irregulares não urbanizadas em que a concessionária precisa investir a partir dessa previsão entende-se que a concessionária não é obrigada a investir em todas as áreas irregulares não urbanizadas existentes no município do Rio de Janeiro da importância deputada daquele cálculo que a senhora falou como é que a gente vai saber se aqueles quase 500 milhões são suficientes porque aqui a pessoa fala isso interessado a partir dessa previsão entende-se que a concessionária não é obrigada a investir em todas as áreas irregulares não urbanizadas existentes no município do Rio de Janeiro estando sua obrigação limitada estritamente aos valores de investimento previsto no item 3.3.2 salvo quando da hipótese de alteração unilateral do contrato para incluir novos valores áreas irregulares urbanizadas ou alterar a distribuição do cronograma previsto pelo licitante este entendimento foi inclusive confirmado durante a fase de pedidos de esclarecimentos ao edital referente a concorrência internacional número 1.20 tendo o estado do Rio de Janeiro informado que os investimentos em áreas irregulares não urbanizadas do município do Rio de Janeiro estão limitados aos valores previstos no anexo 4 à minuta do contrato de concessão aí ela fala esse texto que eu destaco do Tarocinha investimentos que ultrapassem os valores previstos no referido anexo devem ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro a partir da resposta apresentada pelo estado entende-se que o valor de investimento previsto poderá ser ultrapassado e nesse caso a concessionária terá direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato resposta do estado e de sua consultoria sim o entendimento está correto e qual a importância desse trecho porque a gente precisa dimensionar corretamente aquele percentual de investimento porque senão a toda hora a gente vai ter a possibilidade de um reajuste e isso pode sim turbinar aumentar o valor da tarifa então esse é um ponto que eu coloco até para que fique claro que em relação às demais áreas fora da capital esse raciocínio não se aplica porque está trabalhando tudo junto área regular e regular então é importante que fique claro como primeiro foi dimensionado esse investimento a gente já ouviu falar do código Sabrem mas a delimitação porque ele tem consequências tarifárias e dependendo da majoração tarifária isso pode trazer até uma exclusão de camadas enfim você pode comprometer ainda que ela possa entrar numa faixa de tarifa social mas a gente sabe das complicações então seriam essas as contribuições e eu agradeço deputado obrigado queria agradecer ao nosso olha o Valdec chegou o Valdec quer falar agora ou quer aguardar um pouquinho tá bom eu queria aproveitar a oportunidade primeiro de solicitar do esqueci o que o representante do Ministério Público que é nosso amigo participa de todas as audiências ele entende como eu entendo até pedi permissão para tirar a máscara que eu estou com a garganta muito ruim é que no caso específico da área da P5 no município do Rio de Janeiro tem que ser uma questão estudada e analisada com muito critério porque quando fala de áreas irregulares urbanizadas ou não urbanizadas tituladas ou não tituladas tem que ter um critério claro porque isso não vai ter uma superposição né da empresa da que vai ganhar a concessão que a gente não sabe quem é que vai ganhar a concessão com aquela que já hoje já está exercendo esse papel que é a Rio Águas que é de responsabilidade de forma direta da prefeitura do Rio de Janeiro então nós temos essa preocupação porque primeiro como é que vai se dar depois essa questão desses reajustes como o nosso amigo colocou vai ter reajustes se não chegar a determinado limite patamar qual é a área de abrangência quais são essas áreas tituladas ou não urbanizadas ou não vai ficar muito vago nós vamos estar através desse processo da concessão do lote 3 sem ter esse marco regulatório vai ficar inseguro por parte da população no sentido de saber qual vai ser o valor real dessa tarifa porque pelo que eu entendi o nosso amigo ali colocou está sempre aqui conosco a forma que está sendo apresentada hoje tem que ser revista e tem que ter tempo para rever essa questão antes agora de dezembro que está marcado para dezembro tem que ter incluído a questão específica da área da zona oeste porque a gente fala da zona oeste é um milhão e quinhentos mil habitantes e um milhão e quinhentos mil habitantes numa região pobre que você tem a zona oeste rica você tem a zona oeste pobre a rica é barra a jacaré-paguá recreio e a zona oeste pobre é campo grande Santa Cruz Paciência Nuaíba Cosmo Guaratiba que sequer tem tratamento de esgoto e que a nobre colega também do Ministério Público que atua na área da questão da região da zona oeste colocou a questão da qualidade péssima da água então nesse momento com a solicitação do nosso amigo e que representa o Ministério Público a gente se torna amigo ao longo do tempo graças a Deus porque pensamos comungamos as mesmas ideias de dizer que por parte do Estado tem que ser revista essa posição essa alteração nesse edital não dá para fazer da forma que está porque senão vamos ter um milhão e meio de pessoas que vão estar totalmente descobertas porque a maioria dessas áreas vou citar um exemplo favela do Antares favela do Aço favela do Rolas favela das Pedrinhas vou falar todas as áreas de favela na zona oeste cobre quase que 70% do território da P5 que são áreas informais e não está claro aí se amanhã ou depois essa concessão que for emitida por parte do Estado se ela vai realmente cumprir o seu papel de universalizar a questão do esgoto de dar o direito da água potável tratada para a população na área do Rio de Janeiro chega-se a um absurdo essa questão da P5 não vem nenhum representante da Prefeitura do Rio de Janeiro aqui eu perguntei ao Eduardo que é secretário não vem nenhum representante da Prefeitura do Rio de Janeiro que eu queria que estivessem aqui para colocar em xeque essa questão porque não houve investimento os investimentos são muito poucos na nossa região e a preocupação que eu faço eu queria passar por Rio essa questão que tem que ser observado isso será que não há tempo de colocar isso no edital essa preocupação decorrente dessa audiência pública de hoje pois não fala mesmo só complementando deputada Lucinha no final do item sobre áreas irregulares tem um parágrafo que diz o seguinte caso os investimentos realizados nos 11 anos sejam insuficientes para atender a todas as áreas irregulares não urbanizadas o contrato deverá ser reequilibrado para garantir esse atendimento até o ano de 2040 então a dúvida que nós temos é se aquele percentual de 353 milhões salvo engano se ele foi executado no quinto ano ou seja muito antes do décimo primeiro ano se isso já autorizaria sucessivos na verdade sucessivas revisões nem reajustes então você autorizaria sucessivas revisões e aí para fechar deputada Lucinha no episódio do Lameirão nós pedimos para a CEDAI um mapeamento de onde tem rede e onde não tem rede e cruzamos isso com o código Sabrem são mais ou menos 900 comunidades áreas informais no município do Rio sendo que 400 mil pessoas a gente fez um cálculo aproximado estão nas áreas irregulares não urbanizadas então 400 mil pessoas e um total de 900 mil salvo engano então o que a gente indaga é se esse percentual eu sei que o senhor Hilli falou que está levando em consideração o estudo do IPP mas se o estudo do IPP foi atualizado para dizer que para essas 400 milhões 400 mil pessoas que a gente tem em mapeamento pode contribuir com essa casa se aquele percentual vai ser suficiente porque se ele foi suficiente a gente já vai saber de antemão que muito antes do décimo primeiro ano a gente pode ter sucessivas revisões era só o que eu queria complementar eu gostei de ouvir deixa eu só fazer uma observação um instantinho só vamos ouvir aqui deputado Luiz Martins perdão Luiz Martins não porque eu estou concordando com a deputada Lucinha e eu vi a contribuição foi fundamental do nosso procurador promotor Zé Alexandre eu vi o Hilli anotar todas as observações eu de antemão quero sugerir começar a cancelar o dia 27 para que vocês façam as correções todas levantadas das áreas rurais dos outros municípios para que não possamos para que não tenhamos mais para frente o Hilli problemas problemas um contrato igual a gente tem na Prolagos porque a observação e o trabalho minucioso do doutor Zé Alexandre eu acho que é uma contribuição de fundamental importância nessa audiência pública eu acho que de antemão levar para o chefe da Casa Civil cancelar estudar todas as alterações sugeridas aqui na audiência pública eu acho que é isso para que não cometamos os mesmos erros os mesmos erros e dizer o representante do BNDES que a Assembleia Legislativa não ficou ausente não ela pensou na Genesa muito antes o governo da exercício aqui que arguiu a inconstitucionalidade de uma agência realmente como o deputado Luiz Paulo falou independente de todos os critérios então a Assembleia foi sim o poder judiciário recorreu e arguiu a questão de uma lei que foi amplamente discutida com vários profissionais da área do Brasil aqui nessa casa então porque a preocupação do Luiz Paulo e nossa quem vai escalar é a Genesa na última audiência pública o presidente da Genesa que tinha acabado de assumir não sabia nada não sabia e falou não tem estrutura então a gente está botando milhões 0,5 lá aí você o rei ele falou vamos fazer o concurso vamos fazer até aí vai correr atrás do rabo vai correr infelizmente mas pô não ter o cuidado porque a casa os deputados contribuíram eu quero ver fiscalizar não tem estrutura para fiscalizar o doutor José Alexandre falou tem a Rio Água na P5 tem que incluir a Genesa olha as atribuições da Genesa sem a mínima estrutura até fazer o concurso chamar você vai para abril março é isso que a gente é tratado o dinheiro público aqui infelizmente não estou falando dos funcionários novos da Genesa a senhora é até cedida para a Genesa funcionária de carreira e às vezes não tem o memorial da casa a memória que é fundamental quando tem funcionário concursado é a memória e a Genesa acho que não tem memória dos funcionários então a minha contribuição é a mesma da deputada Lucinha eu acho que vocês tem que dar uma paralisada nisso estudar com calma você faz em janeiro fevereiro e diminuir uma margem de erro sugerida pelo doutor Zé Alexandre eu gostaria só de antes de passar a palavra para o representante do estado o Hill lembrar que essa discussão da P5 o senhor não deve ter tido conhecimento a fundo de como é resolvida a questão do esgoto na área da zona oeste que no caso lá é a Rio Águas ela através de uma empresa que ganhou a concessão que é mais saneamento que teria que fazer investimento na área de saneamento e não fez então já tem aí um passivo muito grande de uma região como a zona oeste de um milhão e meio de habitantes então essa preocupação minha e a preocupação também de todos os que estão presentes aqui querido com essa situação é de que não se faça agora em dezembro está marcado isso 27 que deixe para fazer janeiro fevereiro mas que tenha o conhecimento aprimorado mais aperfeiçoado de todas as indagações que o Alexandre colocou que ele colocou do Ministério Público como também que eu estou colocando agora não se pode assumir essa responsabilidade no futuro deixando a zona oeste largada porque vai estar largada porque o que foi investido aqui que está programado para investimento é diária é que tem questões fundiárias e não é isso que é a zona oeste é loteamento regular loteamento irregular parcelamento de terra totalmente clandestino grilhagem de terra e mais as áreas rurais que nós temos também na área de Santa Cruz e a água de péssima qualidade então nós não podemos amarrar deixar isso solto o Ministério Público colocou com muita clareza está solta essa questão então é melhor esperar mais um pouco para poder quando for fazer ter todos esses dados todas essas informações para que se não deixe solto um milhão e meio de pessoas que não vão ter depois a manhã ou depois ressarcimento daquilo que ele paga diariamente ele já paga pelo serviço de água e esgoto ele já paga eu pago água e esgoto da zona oeste e meu esgoto vai para um valão vai para a drenagem que vai para um valão que vai para um rio e depois vai lá para a Baía de Sepitiba que é a Baía do Cocô essa é a realidade do povo um terço da cidade do Rio de Janeiro é a zona oeste do Rio de Janeiro a zona oeste pobre a qual eu represento e defendo é um terço da população então eu gostei de saber do senhor se há possibilidade ou não de aguardar mais um pouco os estudos pegando todas as informações alecando todas essas questões para que se faça uma coisa ajustada a realidade e não as informações me desculpe que chegaram até o senhor deputada nos últimos anos eu participei da elaboração de projetos como plano estratégico de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana do Rio de Janeiro fui responsável pelas análises do desenvolvimento econômico o plano da macro região do arco metropolitano fui responsável pelo planejamento das políticas de desenvolvimento urbano desse plano logo a seguir o Ricardo Pontual assumiu parte desse trabalho eu moro em Benfica eu conheço tenho uma constância na verdade neste momento eu estou no Brasil nesse momento trabalhando aqui no governo do estado do Rio de Janeiro passei grande parte da minha vida na zona norte tenho por questões de trabalho com o plano metropolitano uma relação muito direta com todos os territórios do Rio de Janeiro a população de 1 milhão 890 mil pessoas identificadas agora pelo levantamento para 2021 na zona oeste do qual cerca de 237 mil estariam nessas áreas regulares na zona oeste foram identificadas foram consideradas é claro que eu anotei todas as observações feitas pelo produtor é claro que existem questões que não estão suficientemente claras pela colocação que foi feita é óbvio que essas questões serão esclarecidas a tempo a contento eu posso garantir isso e nós temos toda a base técnica e informacional para corrigir esses dados para trazer essas informações aqui à comissão ao ministério público e a qualquer local de discussão nós vamos corrigir e fazer as erratas que forem necessárias no processo será feito a tempo hábil e as informações necessárias neste momento neste momento não há nenhum elemento que nos leve a analisar a possibilidade de suspender o leilão marcado para o dia 29 de dezembro todas as questões colocadas são de fato importantes e de fato solucionáveis e corrigidas através das erratas então depois eu gostaria que você encaminhasse essa comissão de saneamento todas essas informações dessas erratas que irão constar neste novo leilão vou passar a palavra para o novo deputado Valdeque Teixeira quer falar agora ou quer guardar um pouquinho Carneiro poxa Valdeque é o nosso amigo Zaqueu quer falar agora ou espera um pouquinho mais é o que vai falar agora eu só queria um minuto aqui eu falo em seguida depois ok é só um minuto deputado porque audiência pública é muito mais para a gente ouvir do que falar né e eu já fiz uso da palavra mas tem algumas coisas que a gente tem que observar porque são inconciliáveis as licitações das concessões deputado Alucin se respaldaram como bem disse aqui o doutor economista em metas metas de investimento que não estão associadas as obras específicas são apenas metas metas percentuais mas quando a gente vai fazer um planejamento de metas antes da gente estipular as metas a gente tem que ter uma noção específica que vem desse plano diretor de que obras vão corresponder aquelas metas porque se eu digo se uma meta de um determinado município é 5% e se a bacia que mais demanda vai acumular 10% de investimento essa meta já nasceu morta e o que nós estamos discutindo é exatamente isso você tem meta de investimentos feitas pressuponho pelas duas preleções em cima de um plano de investimentos de 2000 e 2007 2007 já com 14 anos de vida uma conurbação imensa não só na região metropolitana mas também nos primeiros distritos de cada um dos municípios que é o distrito mais central de cada um dos municípios então evidentemente é um plano que já está de certa forma ultrapassado no tempo olha então se a empresa que vença a licitação propõe metas de investimentos correspondentes a esses percentuais se a realidade exigir o dobro o triplo você vai ter a cada quinquênio para não dizer a cada ano revisão para reequilíbrio dos contratos vai ser um reequilíbrio constante aí vem a questão central que eu coloquei nosso representante do ministério público se vai analisar reequilíbrio do contrato precisa de uma agência reguladora potente que não se tem não se tem então eu volto a dizer se constrói um modelo teórico que não corresponde ao mundo real e a pandemia deputada Lucinha trouxe uma lição para todos nós por mais que a gente conheça mais conheça tá aí temos concessões de vários serviços públicos na área do transporte uma concessão do metrô do trem das barcas todo mundo tá de pires na mão porque 2020 fez todo mundo recuar porque caiu a demanda e os contratos não ficaram mais lucrativos como é que você faz agora a senhora mesmo tá fazendo uma audiência pública fazendo a CPI sobre supervia sistema ferroviário como é que supera isso tá o governo lá com um grupo em trabalho estudando um monte de reequilíbrio de contrato aí você diz assim tira essa concessionária e bota outra se essa concessionária tá perdendo dinheiro a outra vai perder dinheiro junto como é que resolve você tem que estudar uma nova forma de financiamento nova forma de financiamento do transporte público e eu tô mostrando o transporte tá nós estamos vivendo vivendo isso então no meu entendimento esse drama é similar o Ruteley Ruteley né que fala Rilei 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 agora eu acertei isso o Rilei economista Rilei colocou na análise dele dos balanços da CEDAI chamou a atenção do ano 2020 mas um ano absolutamente atípico né que é o ano pandêmico pandemia inclusive que não acabou pandemia inclusive que não acabou né dicas de passagem e exatamente em cima dessa experiência que tá se procedendo essas concessões e iniciativa privada então o que o que me assusta é que o plano de investimentos não tem consistência nenhuma e o senhor falou na transparência tem aqui o diretor financeiro da CEDAI não senhor jurídico evidentemente então é mais representativo ainda cuida da legalidade tem mais de um mês mais de um mês que eu oficiei a CEDAI pra perguntar uma coisa muito simples uma coisa muito simples era previsto que a concessionária assumisse né seis meses depois de assinar o contrato ela assumiu não tô aqui fazendo conta três meses depois a CEDAI em média faturava 500 500 milhões por ano por mês desculpe por mês nada de ano por mês se ela assumiu três meses antes onde foi parar se um bilhão e meio ficou com a CEDAI ou vai pra concessionária não era isso que tava escrito no contrato não é Ministério Público eu fiz a pergunta até agora não vem a resposta é vovó se vocês me disserem assim não durante os seis meses o dinheiro continuará no cofre da CEDAI tá respondido é só antecipar a operação mas a CEDAI continua com o dinheiro se vocês me responderem assim não esse dinheiro tá indo pra concessionária chegar a resposta no dia seguinte eu oficio ao Ministério Público pra investigar porque isso não tá no contrato então cadê a transparência hein Rurrilei cadê a transparência 500 500 milhões não é qualquer dinheiro eu tô falando de 500 milhões em média não queria só eu encerro aqui se posteriormente o nosso diretor jurídico da CEDAI pode nos responder eu vou solicitar depois da fala do deputado Valdeck que o departamento jurídico da CEDAI pudesse responder ao novo deputado Luz Paulo por gentileza Oi estou cobrando contas que vai vencer em 2022 é eu paguei esse mês você tem 17 dezembro também pra essa gente Valdeck com gentileza bem boa tarde a resposta boa tarde a todos a todas deputada Lucinha deputado Luiz Paulo o Zé Alexandre do Ministério Público prazer revê-lo Zé Alexandre Mota e o Rilei Rodrigues aqui da assessoria da Casa Civil todos e todas saudação muito especial que eu vejo aqui trabalhadoras e trabalhadores cedaianos é um prazer muito grande sempre estar com vocês e dialogar com vocês eu quero me desculpar Lucinha eu já tinha alertado você que eu tinha um compromisso já marcado há muito tempo em Caxias e aliás nessa manhã eu vivi estou vivendo agora duas das principais questões metropolitanas a mobilidade e o saneamento porque o deslocamento entre municípios tão próximos é um desafio cotidiano por isso me atraseira uma agenda na UERJ na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense mas essa é uma audiência que se inscreve numa agenda comum que a Comissão de Saneamento e a Comissão da Região Metropolitana que o presídio Luiz Paulo é o vice-presidente vem desencadeando aqui na Assembleia para entender melhor entender melhor esses processos que decorrem da decisão tomada pelo Estado do Rio de Janeiro não com o nosso apoio você sabe disso não com o nosso apoio de realizar o processo de concessão de serviços prestados pela pela SEDAI tanto em relação a água quanto em relação a coleta e tratamento de esgoto muitas coisas me chamam a atenção mas eu não quero fazer algo genérico a primeira delas e que tem a ver Lucien com esse debate não sei se está aqui presente o Instituto Rio Metrópole tem representação do Instituto Rio Metrópole aqui? não veio pois é hoje de manhã a Prefeitura do Rio de Janeiro realizou uma atividade vocês devem ter tomado conhecimento de instalação de um fórum metropolitano com o propósito de organizar pautas e agendas para os municípios metropolitanos quem organizou foi a cidade do Rio de Janeiro a municipalidade do Rio de Janeiro que é um dos 22 municípios que integram a região metropolitana do Rio de Janeiro que eu costumo dizer que é a região metropolitana mais complexa do Brasil aliás o estado do Rio de Janeiro é o estado mais metropolizado do Brasil digo isso porque nós temos aqui uma concentração de quase 75% da população dos 22 municípios do estado não há outra região metropolitana essa é a única com tudo que essa concentração Humberto representa em termos de demanda em termos de enfim serviços que querem que merecem ser prestados que precisam ser prestados enfim todo tipo de acho que tem uma está tudo bem pessoal não beleza sem problemas então falando que é complexidade da região metropolitana quem tem que ordenar viu Heide quem tem que ordenar essa agenda metropolitana Luiz Paulo é o estado do Rio de Janeiro através do seu ente metropolitano que nós criamos aqui na Assembleia Legislativa por meio da lei complementar 184 de 2018 não é verdade? Luiz Paulo e eu cuidamos meticulosamente ao final de todo um processo de ano de debate e o deputado Eleomar Coelho também quero aqui registrar da produção desse texto final Lucinha que você conhece muito bem isso me chamou a atenção porque não há espaço vazio não há espaço vazio espaço vazio é ocupado eu vejo ainda uma certa inércia uma certa inércia do ente estadual que agora tem uma autoridade metropolitana constituída na forma de uma lei complementar mas não vejo Heide uma ação coordenadora não vejo uma ação coordenadora e bom e os espaços vão sendo vão sendo ocupados da mesma forma e de certa maneira concatenado com esse primeiro aspecto Lucinha aqui no debate sobre esse novo esse novo lote esse bloco 3 esse lote 3 fala-se muito da sua referência a um plano metropolitano de saneamento bom eu também quero dizer o seguinte Luiz Paulo esse plano metropolitano de saneamento eu não sei por onde ele anda ele não virou uma peça legal ainda aliás tem o PEDUI o plano estratégico de desenvolvimento urbano integrado que ainda falta chegar na Assembleia Legislativa e que deve fixar as diretrizes gerais do desenvolvimento metropolitano inclusive inclusive não apenas inclusive no campo de saneamento então eu não consigo perceber onde que estão onde que está o lastro de planejamento o PEDUI é o principal instrumento o principal pessoal é o principal instrumento de planejamento de políticas metropolitanas no Rio de Janeiro Luiz Martins conhece muito bem essa pauta também não chegou até agora aliás é uma decorrência da aprovação da nossa lei complementar que já é de 2018 agora em dezembro vai completar 3 anos e nada de PEDUI e no entanto seguem uma série de decisões de impacto metropolitano acontecendo sem que a gente conheça tenha resolvido o planejamento estratégico outro aspecto que eu quero mencionar não vou aqui repetir eu fui acompanhando a audiência pela minha assessoria que está presente desde o início de fato se há um plano se há um conjunto de metas de investimento que é muito importante mas essas metas precisam ser mais precisas é preciso definir mais claramente nessas metas quais são as obras a que se destinam a esses investimentos prioritariamente em que localidades em que regiões enfim esses municípios que entraram no bloco é um outro aspecto são vários municípios além da além da da zona oeste além da P5 na cidade do Rio de Janeiro são municípios que tem situações muito diferenciadas em relação aos seus respectivos planos municipais de saneamento muito diferenciadas alguns sequer começaram a elaborar sequer começaram a discutir então assim eu vejo muita muita fragilidade eu vejo muita fragilidade e muita pressa muita fragilidade e muita pressa né do tratamento de um tema muito sensível muito sensível a população nós estamos falando de água e esgoto né um estado que ainda não resolveu né adequadamente esses dois serviços essenciais para toda a sua população Lucinha aqui para nós em vários temas é uma referência do que tange a zona oeste falou aqui nós estamos falando de uma região que na cidade do Rio de Janeiro representa um terço da cidade em matéria populacional praticamente né é uma parte grande não teve até hoje resolvida a situação de abastecimento de água de qualidade tratada potável e muito menos colete tratamento de esgoto como é que vai ser isso está bem isso está bem claramente definido não me parece que esteja então embora embora Riley você tenha dito você com todo respeito aqui é lógico né tenha dito que não vê elementos ainda para cogitar o adiamento desse desse certame eu quero fraternalmente dizer que eu estou na posição oposta sua eu vejo todos os elementos para que a gente possa baixar a bola baixar a bola sabe olhar o jogo usando aqui uma metáfora futebolística né e fazer isso em melhores condições esse processo é um processo inclusive no espalho está judicializado não tem não tem não tem decisão terminativa ainda de justiça então eu acho que é recomendável recomendável um pouco mais de prudência um pouco menos de sofreguidão assim no desenvolvimento desse projeto e além disso tem um efeito colateral que sempre nos preocupa e nos ocupa que é a situação Lucinha dos trabalhadores e trabalhadoras da CEDAI esse é um tema muito delicado ainda que ainda precisa de equacionamento conclusivo né nós temos uma preocupação permanente com a questão né do desemprego nesse setor que aliás se se aliaria a um quadro já muito grave desemprego no estado do Rio de Janeiro nós temos estudos recentes o tempo todo atualizados que vem sendo feitos pela própria assessoria fiscal da LERD que dão conta que nos últimos 5, 6 anos 16 pra cá 15 pra cá o estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais perdeu emprego de carteira assinada pela CLT mais proporcionalmente mais que todo o estado da federação mas até que São Paulo proporcionalmente que tem um estoque de empregos muito maior que o Rio de Janeiro então assim esse é um conjunto de elementos que eu queria aqui trazer de maneira de maneira assim muito breve até porque cheguei atrasado não quero enfim agora tomar muito tempo da audiência mas são elementos que me parecem importantes sem falar na velha estratégia na velha estratégia que começa a acontecer quem está acompanhando sim, então nem se fala mas já começa a circular em veículos de comunicação mídias as mais variadas informações assim de novo não é? que colocam em xeque a CEDAI que colocam em xeque o serviço da CEDAI é o mesmo modelito de sempre Humberto é o processo público de tentativa de depreciação do serviço público da empresa pública para criar um contexto favorável a sua privatização mas isso não é novidade isso não é especificidade da licitação desse lote desse bloco 3 desse lote 3 isso faz parte do processo enfim desde o início então queria, Lucinha trazer esses elementos de maneira muito sumária muito apressada mas eu não estou confortável e como deputado acho que a gente deve endossando o que você falou eu entendo que o Luiz Matins está na mesma linha Luiz Paulo que mereceria um pouco mais de prudência um pouco mais de rigor um pouco mais de zelo até eu diria antes de deflagrar esse certame marcado para o dia 29 de dezembro bem, eu queria pedir ao diretor jurídico da CEDAI que pudesse responder o deputado Luiz Paulo logo em seguida eu vou abrir Humberto para você usar da palavra que você já solicitou e mais 3 representantes da CEDAI por gentileza Eduardo ver mais 3 representantes da CEDAI ou de outro segmento que queira usar da palavra deputado houve 3 colocações que depois eu gostaria de observar não, você terá todo o direito de responder a Ríder mas primeiro vamos ouvir aqui a resposta do diretor jurídico boa tarde boa tarde boa tarde alô 3 Eduardo 3 4 horário fala aqui está funcionando? sim boa tarde boa tarde deputada Lucinha demais deputados só para não vou repetir aqui os argumentos trazidos pelo BNDES e pela casa civil porque vai ficar repetitivo e cansativo para todos a modelagem e a licitação edital foi feita independentemente da CEDAI foi feita pelo poder concedente e como bem Hilli colocou o poder concedente são os municípios então todos esses municípios que aderiram eles manifestaram vontade de romper contratos de programas contratos de cooperação técnica com a CEDAI ou seja cabe a empresa se reestruturar se adequar a essa nova realidade também aqui é bom ressaltar que a CEDAI não foi privatizada ela continua ativa continua muito viva estamos num processo de transformação de uma empresa que vai focar na sustentabilidade na governança e dentro de um sistema de abastecimento de água nós temos uma coisa que não foi dito aqui ainda nós temos a outorga dos recursos hídricos que é super importante o que nos dá e que a CEDAI nunca teve era um contrato a longo prazo com valores chamados em 27 bilhões de reais um contrato de 35 anos que dá garantia que a CEDAI terá um contrato tão robusto quanto as concessionárias de 35 anos o que é importante que poucas pessoas alertam sobre isso mas a CEDAI com esse contrato de produção de água que a gente chama assim mas é a outorga dos recursos hídricos que é tão importante quanto a distribuição ou mais porque realmente é o tratamento da água é a questão da sustentabilidade que são ambiental de saúde pública para a população e como bem colocou o BNDES quando a CEDAI ela tem seus instrumentos públicos e vai na área de consumirista acaba que nossos eu sou procurador do estado e sei disso e acaba que a licitação o tribunal de contas o ministério público mas assim muitos órgãos de controle acaba que a gente não consegue acompanhar o dinamismo do usuário final no entanto nós temos plenas condições de ter uma empresa saudável com receita dentro de uma realidade eu alerto que aos colaboradores aos sindicatos que nós temos um contrato firme com garantias com metas de valores a longo prazo o que nos dá uma garantia de existência de atividade que nunca tivemos porque nós éramos por monopólio estatal e os contratos com os municípios muitos vencidos muitos contratos de programas com termos genéricos o que trouxe muita essa pouca definição também trouxe prejuízo porque quem é o responsável pelo esgoto quem é o responsável é o poder concedente é o município não é a CEDAI isso também definiu agora isso eu gostaria de ressaltar apenas isso que a CEDAI ela continua viva continua pública continua ativa e está dentro de um programa de um projeto integrado de abastecimento de água que ela por gentileza então o tratamento de água ela também é adução ela é o abastecimento de água ela é adução captação e tratamento e distribuição é a ponta então a CEDAI continua e continua firme quanto ao questionamento que o deputado Luiz Paulo comentou o contrato de concessão previa a antecipação da operação assistida mas uma vez não cabia a empresa ela não manifestou vontade não cabia a empresa se manifestar nesse sentido claro que nós sempre brigamos até o último momento o presidente e toda a diretoria brigamos até o último momento pelos interesses da CEDAI claro dentro de um de um ambiente de cordialidade de cooperação mas nós brigamos sim até o final no entanto a manifestação de vontade da condicionária quis antecipar a operação assistida o que foi possível também porque a leitura da CEDAI aí já estou falando um pouco da minha área mas a leitura ela é de 45 a 60 dias então esses meses de novembro de dezembro que foram antecipados ainda há um fluxo de caixa entrando na CEDAI em razão da leitura deles porque alguém falou ah estou recebendo as contas de janeiro porque o ciclo da CEDAI é um ciclo de 45 a 60 dias então ainda há um fluxo de caixa no entanto isso estava previsto no edital e mais uma vez a CEDAI ela tem que enfrentar esses problemas e vamos enfrentar e tentar sair disso da melhor forma possível com certeza segurança absoluta certeza que a CEDAI continua pública continua ativa e prestando o serviço de qualidade que sempre prestou obrigado deputado Luiz Paulo com a palavra procurador é que sou a procurador do estado sim sou me dá mais garantia do que eu vou dizer sou como procurador do estado evidentemente faz a defesa do estado e não a defesa do governo para isso o senhor exerce uma função de estado os governos passam e o estado continua então sou como assessor jurídico da CEDAI está lá também na função de procurador do estado na defesa da estatal e nós aqui não temos dúvida nenhuma que a estatal continua a existir nós estamos discutindo aqui concessões e sabemos e sabemos que se tem um contrato de concessão de 35 anos a CEDAI também tem que ter os mesmos 35 anos com as garantias os direitos inerentes a captação o tratamento a adução enfim todas as etapas do processamento da água potável não só no Guandu no Guandu e no Munan na Laranjal porque todo mundo esquece do Munan na Laranjal que é tão complexo ou até mais grave que o Guandu bom então o que nós estamos aqui fazendo com a nossa pergunta é em defesa da CEDAI o senhor verificou aqui que foi dito assim com muita intensidade que as áreas periféricas da Zona Oeste terão investimento de 350 milhões cuidado se uma pompa e o investimento global foi bem referendado aqui pelo BNDES é de um bilhão de reais nós queremos defender que a CEDAI mantenha nos seus cofres um bilhão e meio mais que isso tudo nós estamos falando de um bilhão e meio e a defesa que a gente está fazendo no meu entendimento tem que ser a sua defesa também eu sou a procurador do Estado volto a dizer então e também acho que essa é a função do Ministério Público por isso que eu citei o Ministério Público quando falo Ministério Público não estou citando aqui o companheiro que está na mesa não estou falando o ente Ministério Público porque para mim isso não está claro que a possibilidade da antecipação da operação é unilateral com direito à receita porque o edital pode deixar ter deixado isso em aberto isso é uma norma interpretativa e se é interpretativa a gente tem que interpretar a favor do Estado e aí nesse caso específico o Estado é acionista a favor da CEDAI daí a nossa posição tem toda razão acho que o Healy pode explicar melhor porque o contrato de concessão mais uma vez a CEDAI não manifesta vontade ali porque é o contrato de concessão sim mas veja só nós vamos ver daqui a pouco a presidente decidir a posição do Healy mas eu queria saber da CEDAI eu sei que a CEDAI é uma concessionária também da água da água tratada mas se ela vai perder esse recurso ou se já perdeu ou não porque se o senhor dizer não essa tese que o senhor está levantando e não existe morreu a minha pergunta mas como o senhor está dizendo que ela existe agora cabe a resposta passar para o Healy obrigado deputada inicialmente deputado Valdeck pode não está aqui concordo integralmente com o senhor o IRM é o órgão gestor da região metropolitana por lei deveria estar atuando de maneira mais intensa há um vácuo deixado pela falta de uma atuação mais firme responsável pelo órgão gestor da região metropolitana que foi constituído inclusive depois da Câmara metropolitana através do estudo do PDUI do qual eu fui responsável pela parte de políticas econômicas da região metropolitana ao longo do PDUI o senhor está coberto de razão é inquestionável a função do IRM e também é inquestionável que hoje infelizmente ele não está cumprindo fato contra fatos não tem argumento não vou ousar construir qualquer argumento isso é um fato sem discussão concordo integralmente com o senhor integralmente em relação a colocação feita pelo deputado Luiz Paulo a pergunta é excelente deputado o contrato prevê que a operação assistida poderia durar 180 dias prorrogáveis por mais 90 podendo haver a antecipação do encerramento desde que houvesse um acordo entre as partes ou seja a concessionária e o estado a concessionária chegou a solicitar com a antecipação para poder iniciar a operação um mês após assinar o contrato o estado disse perempitoriamente não porque porque a concessionária não teria condições de prestar serviço é impossível em um mês entender a complexidade não vou nem citar os outros municípios só na área delas de metropolitana é impossível não importa que tenha contratado técnicos da experiência da própria SEDAI como ex-diretores da SEDAI que são diretores hoje da Águas do Rio de Janeiro era impossível o próprio sistema de transferência de sistemas de cobranças de estrutura construção de instalação de CSO era impossível o estado entendeu que não era possível e além do mais economicamente era inviável para a SEDAI a solicitação foi negada de maneira irredutível então começou-se uma discussão sobre qual ponto de equilíbrio que poderia ser chegado em relação aos três meses que como o senhor citou a SEDAI arrecada em média 500 milhões perdeu então um bilhão e meio em três meses não não a arrecadação da SEDAI é de 500 milhões a arrecadação das contas nesses mesmos três meses em que a SEDAI foi antecipado ela vai receber da concessionária pela venda da água desses meses desses 500 milhões a venda da água tem que subtrair o valor que ela recebe da venda ao mesmo tempo a SEDAI os 500 milhões são a receita total a SEDAI então deixa de ter a responsabilidade de executar todas as obras e serviços não tem esses custos então tem que descontar esses custos então a SEDAI não perde um bilhão e meio deixando bem claro isso essa é a arrecadação que a SEDAI teria mas ela não tem os custos de operação manutenção de todo o sistema de distribuição de água e coleta tratamento de esgoto e tem a receita da venda da água para a concessionária então esse é o ponto de equilíbrio econômico financeiro que eu preciso ser feito também foi feito para poder chegar na conclusão de que esse período era o mínimo necessário para criar um equilíbrio entre a estrutura e o equilíbrio no azul da SEDAI e a possibilidade da concessionária antecipar menos que isso era impossível o Estado disse não não vai porque isso prejudica a SEDAI apenas essas duas colocações eu gostaria de solicitar do Rio que pudesse encaminhar essa comissão o estudo que mostra equilíbrio dessas contas será encaminhado será encaminhado obrigado eu gostaria de passar a palavra para o Humberto pedir para o nosso amigo Humberto tem três minutos está Humberto por gentileza porque eu trouxe por escrito a minha fala porque eu já questiono o BNDES o governo do Estado o nosso diretor da SEDAI e também os companheiros dos municípios e aqui nossos trabalhadores da SEDAI então eu trouxe por escrito a minha fala o CITSAMA tem a preocupação e o compromisso com a defesa do serviço público de essencial à população do país bem como os trabalhadores da SEDAI que dedicaram sua vida ao saneamento público de qualidade para atendimento à população cabe ressaltar que o modelo de concessão coloca em risco as comunidades mais pobres que não geram lucro a iniciativa privada o meio ambiente que receberá mais lançamento de esgoto irregular uma vez que a iniciativa privada não deixará de remunerar seus controladores para investir em infraestrutura colocando em risco os postos de trabalho dos funcionários da SEDAI entendemos nesse contexto a resistência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é de suma importância para o saneamento básico do Estado do Rio de Janeiro e para o resto do país é de conhecimento que há três dias antes do leilão da SEDAI de forma inédita ao judiciário brasileiro o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal decidiu monocrático e autocraticamente suspender preventivamente qualquer decisão judicial que viesse impedir o leilão também o fato de o leilão ter ocorrido em meio a uma disputa de liminária que desautorizar a LERJ que por meio do seu decreto legislativo número 16 de 29 de abril de 2021 que havia suspendido a venda da estatal a que mesmo assim foi tocada pelo governo federal a revelia em evidente afronto à separação dos poderes e ao Estado de Direito é um amplo conhecimento que o processo de privatização que diz que a concessão está sendo amplamente questionado na justiça e que as controvérsias judiciais já foram reforçadas pelo Tribunal de Contas da União que após exame técnico indicou impedimento da participação da IGUAR aí para o BNDES da IGUAR ganhadora do bloco 2 da CEDAI por infringir o item 13.5 do edital que vem especificamente a participação de companhia que tem alguma ligação com os realizadores da privatização a IGUAR entre os seus contradiadores o BNDES par subsidiário integral do BNDES que foi os responsáveis pelos estudos técnicos subsidiando a licitação a IGUAR possui 13.5 o BNDES par possui 13.5 da IGUAR isso aí está indo contra o item que vocês mesmo criaram cabe ressaltar que a IGUAR manteve durante muito tempo uma espécie de infiltrado infiltrado o funcionário de alto escalão Alexandre Bianchini como diretor da CEDAI provavelmente com finalidade de obter toda informação previamente ao leilão e acesso aos dados mais importantes e imprescindíveis da CEDAI Alexandre Bianchini ao que tudo indica ganhou como prêmio a presidência da Água do Rio e também de forma escandalosa o ex-presidente da CEDAI Edson Fernandes veio assumir o cargo de diretor de empresa Água do Rio sem cumprir a quarentena fé para a CEDAI tais tão fortes são os indícios de informação privilegiada e espionagem que o referido da empresa abocanhou dois blocos do leilão reduzir a operação assistida de seis para três meses concretizando com conveniência do governo Cláudio Castro uma renúncia de receita que gira em torno de um bilhão eu mantenho que foi renúncia de receita como podemos observar tanto a Aigéia quanto a Iguá grande vencedora do leão possui fortes indícios de ter se invalido de informações privilegiadas de conivência do executivo para poder realizar a captura da última joia da coroa cabe destacar que o empréstimo feito pelo estado do Rio de Janeiro pela CEDAI nas obras da Baixada Fluminense e eu vi uma audiência pública que tinha diretores da CEDAI falando daquele empréstimo aquele empréstimo foi com recursos da CEDAI e por incrível que pareça agora que estão fazendo a terra para a nagem do Guandu 2 primeiro fizeram aí eu não vou nem ler que eu moro em Nova Iguaçu primeiro fizeram as tubulações de Belfor Roxo o booster o reservatório São João de Muitia começaram e Nova Iguaçu ia começar para depois que a Alerja aprovou esse empréstimo de 2017 para depois investir os 600 milhões entregar agora para a Água do Rio e agora que estão fazendo a terraplanagem do Guandu 2 então esse dinheiro já está na CEDAI há 4 anos primeiro fizeram o que ia entregar porque ele já tinha vislumbrado a entrega o projeto já estava feito então tendo em vista todas essas irregularidades a confirmar o processo conduzido pelo atual governo solicitamos a adoção de providência cabível para fazer valer o decreto legislativo para que suspenda o leilão com a finalidade de resguardar o interesse da população do estado do Rio de Janeiro e frente a renúncia de receita pela antecipação assistida da Água do Rio bem como a defesa da manutenção dos blocos sobre contorno estatal e a manutenção de todos os postos de trabalho dos funcionários dessa cidade o CITSAMA requer a realização de diligência pela essa comissão bem como acompanhar junto aos órgãos competentes e se puder o CITSAMA estará junto com a Alerja muito obrigado boa tarde obrigado Humberto lembrando lembrando ao companheiro Humberto e a todos os cidadãos que estão aqui que esse empréstimo foi aprovado em 2017 pela Assembleia Legislativa e a contrapartida para dar garantia desse empréstimo foi a receita ordem da P4 que é a Barra da Tijuca e Jacarepaguá vamos ouvir aqui a Marta é Marta Marta Betânia da CEDAI está aí presente por gentileza termino o destaco alega boa tarde agradeço a oportunidade sou funcionária da CEDAI admitida em 2005 eu queria fazer algumas recomendações porque a gente o senhor é formado em economia mas eu tenho minha graduação em ciências contábeis com pós-graduação em direito tributário previdenciário trabalhista então como o senhor Luiz Paulo bem falou o balanço levantado em 2020 foi apenas manobras contábeis mas o lucro o lucro líquido foi muito além não deu prejuízo como também foi falado pelo BNDES pelo representante o problema da CEDAI não é investimento não é investimento porque ela lucra e com isso ela passa também em dividendos para o Estado e nós temos o melhor corpo técnico nem a IGUA nem a EGEA nem nenhuma outra empresa vai ter o grau de qualificação como tem os trabalhadores da CEDAI ou seja se a dificuldade não é investimento e não é capacitação é boa vontade então porque o BNDES porque a CEDAI não pega esse dinheiro esse 17 bilhões e reinveste na CEDAI já que nós temos uma mão de obra qualificadíssima sabemos onde está as dificuldades então eu vejo os índices mostram que não é falta de investimento e não é falta de mão de obra eu creio que a falta de responsabilidade com a população de estipular e trazer essas metas que a IGUA que a EGEA tem que cumprir para a CEDAI porque a CEDAI pode sanear pode tratar a água com muita qualidade e creio também que a IGUA e as outras empresas estão conseguindo dar prosseguimento a produção porque alguns empregados da própria CEDAI pediram o seu desligamento e foram para essas empresas porque por si só não se consegue fazer o que nós fazemos com excelência e outro ponto que eu queria colocar a CEDAI tem hoje a tarifa social justamente pelo subsídio cruzado o que a barra o recreio a recada é redistribuído para as outras bases as empresas privadas terão esse compromisso de estar redistribuindo o seu lucro terá mas está no papel está no contrato e outra coisa nós sabemos que a empresa privada ela quer o lucro a qualquer custo e a água a água é um bem essencial é um bem que o Estado não deveria abrir mão porque como a nossa deputada Lucinha falou há lugares que não tem nem como tem o endereço são famílias que foram para lá por falta de opção loteamentos favelas isso cabe ao Estado assumir não a iniciativa privada e outro ponto referente a CEDAI tem um ótimo plano de humanidade com o social também dando oportunidade para mais de mil apenados que são prestam serviço para a CEDAI por meio da Santa Cabrine esses detentos só tem a liberdade porque a CEDAI se compromete em abrir uma porta para essas pessoas e graças a essa porta que somente a CEDAI abre essas pessoas conseguem aprender uma profissão e o mercado aceita porque porque foi dado oportunidade e o que farão com essas pessoas com esses mais de mil apenados vão ser ótimo e para concluir eu fiz o meu concurso em 2005 no Médio Paraíba fui a primeira colocada na minha função o que vai ser feito de mim e dos outros empregados eu não entrei nessa empresa com a porta com a porta fechada e eu tive que abrir eu sou concursada e nesse contrato não fala a destinação dos empregados concursados nós estudamos tivemos que provar a nossa qualificação tivemos o PN do probatório e agora esse contrato não fala sobre a nossa destinação é uma das minhas das minhas das minhas questionamentos e dizer que água é vida água não é mercadoria assim eu agradeço a oportunidade obrigada vamos ouvir agora o Paulo Sérgio que é da central de trabalhadores lá da isso obrigado eu estou sem óculos obrigado me ajudaram esqueci boa tarde vou pedir ao companheiro que seja ágil porque nós vamos começar a sessão às 14h por gentileza tá bom deputada primeiro boa tarde a todas e a todos companheiros da CEDAI aqui estão presentes deputada Lucinha deputado Valdete companheiros do Ministério Público eu queria aqui antes registrar a nossa contrariedade com essa privatização e registrar também que é um estândalo fazer uma uma venda no dia 29 de dezembro isso é absurdo só a data já já pode ser considerado como uma venda suspeita entendeu Lucinha eu queria aqui registrar isso porque eu aqui falo o nome da nossa central representando um conjunto muito expressivo de trabalhadores e trabalhadoras de diversas categorias que moram em diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro em outros municípios do estado do Rio de Janeiro e nós antes de qualquer suspeita queremos aqui fazer com essa atrasa um debate muito franco sobre a necessidade de uma política estadual de saneamento de investimentos maciços na urbanização das favelas e da presença do estado como provedor dessas necessidades tomando como exemplo dois estados da federação Manaus e Alagoas só para deixar bem claro aqui eu já fico aqui imaginando o que vai ser o Rio de Janeiro daqui a alguns anos aliás se eu pudesse ter aqui uma bolinha de cristal eu teria que imaginar o estado do Rio de Janeiro Valdete 10 anos com essa concessão daqui a 10 anos a gente já está vivendo exatamente o que nós estamos vivendo com os três do Rio de Janeiro lembro aqui que nessa nessa casa aqui não ali no outro prédio a gente ouvia atentamente aquelas mensagens que chegavam para a gente que nós teríamos a melhor malha ferroviária do Brasil a maior e melhor malha ferroviária do Brasil com as privatizações e o que a gente vê hoje no estado do Rio de Janeiro nós estamos vendo hoje aí os ônibus como é que estão a situação de quem mora na zona oeste a situação de quem mora na Baixada sinceramente eu gostaria muito que a gente botasse um freio nessas privatizações desse governo que estão entregando o nosso patrimônio e gostaria para finalizar que essa casa te fizesse a CPI da CEDAI que vai estancarar esse estândalo que foi a entrega da CEDAI o estândalo entrega assim não só rapidamente estou fechando só falar o seguinte fique claro para todos nós tentamos alguns deputados aqui na casa com a preocupação deslubrando já a questão da privatização como ele não gosta de ouvir mas é privatização o profissional da CEDAI que a população fala é privatização mas o nobre companheiro aqui fala que é concessão nós tentamos aqui nessa casa se você não sabe faltou uma assinatura faltou uma assinatura para ser aberta aqui a CPI nessa casa para tratar da CEDAI infelizmente portanto esse processo todo de concessão de privatização da empresa se deu porque não teve essa comissão parlamentar de inquérito que se tivesse não iria acontecer isso mas vai acontecer deputado nós temos certeza absoluta que essa atrasa vai conseguir fazer isso vai conseguir fazer isso porque isso é um estândalo já teve até a testão do empréstimo ao banco feito a TIT ao banco BNB para e baixo até hoje essa coisa está muito nublada tem muita coisa para ser investigada e eu tenho certeza absoluta deputado que nós vamos conseguir fazer essa CPI porque não dá para que a gente em pleno século XXI venha ouvir isso nós estamos ouvindo aqui do representante do governo do estado sinceramente doutor Riles né doutor Riles isso aí é uma mentira deslavada desculpe falar assim senhor porque nenhuma privatização aqui que foi feita até hoje deu resultado e o que o senhor está falando aqui é uma grande mentira não vai ter não vai ter universalização porque vocês estão dando dinheiro a torta e a direita para comprar voto em 2022 na eleição vocês estão fazendo a festa com o dinheiro que chegou aí não vai ter universalização de saneamento de droga nenhuma porque eu senti a empresa que é lucro a gente sabe perfeitamente isso então deve deixar aqui o protesto da nossa central e agradecer mais uma vez a essa casa que abre espaço para essas audiências a gente tem que fazer isso trazer aqui as associações de moradores trazer o povo para discutir aqui para vocês ouvirem para vocês ouvirem o que é o que é o que foi as privatizações que os governos passaram fizeram e que vocês vão fazer com a CEDAI eu espero que a gente reverta muito em breve essas privatizações e dizer aqui para o representante da CEDAI o departamento jurista da CEDAI o que é CEDAI está fazendo com os trabalhadores da CEDAI Lucinha é um absurdo não dialoga com as entidades que representam os trabalhadores é assédio os trabalhadores estão adoecendo porque não sabem o que vai acontecer no dia seguinte é um absurdo então gostaria aqui doutor dizer para o senhor que sede com as entidades dos trabalhadores vamos conversar vamos resolver os problemas nós estamos com um acordo coletivo de trabalho vigente e eles não dão resposta aos pleitos que nós estamos fazendo é um absurdo o que estão fazendo com a CEDAI como o deputado Luiz Paulo falou a vida é outra história é diferente é diferente de quem está naquele palácio do Guanabara naquelas salas suntuosas com a vida de quem está no dia a dia da CEDAI então eu quero aqui registrar esse protesto e dizer tendo o ponto a gente se sente feliz aqui está registrando tendo essas nossas opiniões muito obrigado Lucinha eu queria solicitar do representante jurídico da CEDAI que pudesse viabilizar uma agenda lá na sede da empresa eu irei em conjunto com o Valdeck e uma deputada Luiz Paulo para acompanhar essa discussão em relação à situação dos funcionários ok? tá bom? obrigado vamos ouvir aqui o José estou sem óculos o José Mar Cordeiro isso isso aqui eu estou sem óculos gente desculpa hoje a idade é um problema deputada me desculpe como que o senhor me chamou de mentiroso eu acho que eu tenho direito a a réplica sim espera só o nosso amigo falar que o senhor tem direito a sua réplica nós não vamos tirar o direito de ninguém nós somos aqui na assembleia democráticos nós somos democráticos o senhor vai ter o direito olha só amigos olha só nós estamos até agora numa audiência pública olha só olha só audiência pública eu sou presidente da audiência pública vocês não podem ser descortes com a Lucinha sempre fui amiga de vocês né? correto? então olha só vamos deixar depois ele fazer a réplica dele que é o direito dele mesmo que a gente concorde ou não é um direito que ele tem independente das nossas posições que já vivenciamos essa realidade há muito tempo por gentileza amigo quero dar uma boa tarde a todos em nome da deputada Lucinha Valdec todos os componentes do Ministério Público quero agradecer a Deus por mais um dia né? essa pandemia que foi mais de 600 mil vidas perdidas né? e a água foi tão essencial para esse momento de pandemia né? então nós produzimos saúde nós produzimos vida tenho 31 anos de CEDAI sou concursado sou do interior do estado do Rio de Janeiro sou de São Fidelis sou vice-presidente do sindicato trabalhador do ensinamento da região norte noroeste e é o que nós pedimos essa casa a CEDAI já foi feito o broco 1 2 e o 4 vendida por 22 bilhões e a empresa tem capacidade de gerir os municípios que ficaram fora desse broco 3 portanto a CEDAI vai continuar existindo como empresa pública e a gente fica preocupado deputada deputado todos aqui presentes é que todos os prefeitos que procuraram a empresa conversamos com vários deputados conversamos com vários prefeitos com vários vereadores com várias pessoas do lado do interior e a preocupação dos prefeitos são o que a CEDAI falou para eles a partir de ano que vem a CEDAI não vai cumprir o contrato que a maioria dos municípios tem contrato até 2033 2036 2038 e isso se tem um contrato de programa assinado a CEDAI tem que se honrar e sim e eu acho o seguinte a CEDAI foi uma empresa que nos últimos anos ganhou pela revista pelas todas as entidades uma empresa que foi lucrativa uma empresa que foi organizada então não quer dizer que a empresa privada ou estatal é gerência é gestão porque isso tudo que estão sendo feito aí que vão atender isso que vão fazer aquilo não pode ser feito pelo Estado água direito de todo dever do Estado o Estado teria que estar fazendo isso aí e não iniciativa privada se isso é iniciativa privada o BNDES pode fazer um investimento de 22 bi na iniciativa que não pode fazer no Estado nós somos contra isso eu sou cidadão eu também pago também a água então é o que nós trabalhadores queremos que seja também o Estado é o responsável se a CEDAI não vai bem quem faz a gerência da CEDAI é o Estado é o governo do Estado então por quê? é muito fácil é igual a história do cachorro cheio de carrapato é melhor matar o cachorro do que cuidar do carrapato então gente é gestão independente de ser empresa pública ou privada tem várias empresas no meu município São Fidel que quebrou privada e tem outras que estão muito bem até hoje então não quer dizer é incapacidade de gerir então isso aí é gestão esse dinheiro poderia ser muito bem usado na empresa pública que a água é vida infelizmente é monopólio não passa três câmos na sua rua para você escolher com a empresa que você vai 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 querer que te atenda se você está satisfeito com o seu com o seu provedor de internet você tem outras empresas agora a água não é monopólio só tem um você não tem como recorrer e nós temos experiência campo dos goitacais é privado vai lá ver se o esgoto também sanitário foi feito se leva água para quem que não pode pagar vai ver a região dos lados também desperdiça bota esgoto também lá no mar também então não é porque ser privado que é bom não tem que ser ter gestão tem que ser bem gerido independente de ser pública ou privada por isso nós temos uma CEDAI pública estatal indivisível e bem gerida isso cabe ao governo do estado de Jeribei CEDAI unida jamais será vencida CEDAI unida jamais será vencida muito obrigado oportunidade muito obrigado agora vou repassar o Rila tem três minutos depois tem minhas considerações o Valdek também tem queria fazer o agradecimento a toda a equipe do BNDES o pessoal da GENESA que está aí o pessoal da CEDAI que também veio do jurídico três minutos para o meu amigo estou tratando você de meu amigo apesar de divergências ideológicas profundas deputada eu agradeço por isso e ao senhor que se dirigiu a mim eu nunca tive o prazer de ser apresentado ao senhor nunca tive o prazer de conversar com o senhor trinta segundos sequer por isso por não o conhecer considero que o senhor é uma pessoa séria honesta e verdadeira em tudo aquilo que falo da mesma forma como o senhor não me conhece não sabe a minha história não sabe quem eu sou eu peço a gentileza de ter para comigo o mesmo respeito que eu tenho para consigo só peço isso só peço isso um tratamento ser mediante vamos deixar eu uso a palavra dele nada mais que isso em nome do governo do estado gostaria de agradecer a oportunidade de vir até essa comissão trazer os esclarecimentos necessários em relação ao processo tanto do bloco texto quanto em relação aos demais blocos e novamente deixar claro o governo do estado faz esse processo de maneira totalmente transparente se em algum momento alguma informação solicitada não tiver chegado a essa casa da maneira adequada eu assumo para mim a responsabilidade de trazer a informação de maneira mais rápida e integralmente solicitada por essa casa isso será feito assim como falei com o deputado Luiz Martins que hoje mesmo encaminharei os contratos solicitados não que chegou a mim a solicitação ainda mas como ele estava ao meu lado e disse que não recebeu eu vou providenciar o envio ainda hoje ao deputado a grande questão a ser discutida deputada é é preciso discutir em cima das bases daquilo que gerou esse processo que é o marco legal do saneamento o o o decreto que determina a questão da vividade econômica financeira das concessionárias as exigências colocadas sobre a existência ou a precariedade dos contratos de programa e dos dos atos de convênio é preciso discutir em cima de todas as informações por isso o estado do rio de janeiro coloca todas as informações em aberto para todos e eu me coloco à disposição de trazer toda a informação na hora que for necessário pela equipe técnica da Casa Civil agradeço a oportunidade da Casa Civil estar presente a essa audiência bem antes de encerrar eu queria agradecer aos representantes que vieram do BNDES agradecer o que fez a apresentação foi muito esclarecedora agradecer a todos os cedaianos que vieram à audiência pública ao pessoal que está aqui da Genessa e a presidente da Genessa que nos tiveram oportunidade de falar ao diretor jurídico da CEDAI ao meu amigo Alexandre do Ministério Público assim que nós nos tratamos e eu gostaria só de lembrar aqui a todos vocês que se depender dessa comissão até o dia 29 de dezembro eu vou solicitar a presença dos prefeitos aqui de Bom Jesus de Tapabuana de Carapibus de Bom Jardim de Carmo de Itaguaí de Macuco Natividade Paracambi Pinheiral Piraí Rio Claro Rio das Ostra São Fidede São José do Bar Sapucaia Seropédica Sumidouro Trajando de Moraes Vassouras para que eles venham aqui a essa casa numa urgência pública para se posicionar em relação a essa questão porque eles também tem eles tem as responsabilidades são gestores dos seus municípios são prefeitos dessas cidades eles tem que se posicionar em relação a essa questão se o leilão que está para ser realizado no dia 29 está de acordo com os interesses das pessoas que moram nos seus municípios na qual eles são prefeitos das suas cidades não dá para imaginar Rodrigo não dá para imaginar ao longo do processo tem que começar a fazer revisão de contrato reajuste não tem condição nós temos que parar e pensar já que o representante está falando que não pode que não tem como adiar o dia 29 até porque o Fux suspendeu o decreto legislativo aqui dessa casa nós podemos fazer o inverso vamos chamar esses prefeitos aqui para ver disponibilidade deles no sentido de discutir essa questão porque se tiver que fazer alguma adequação tem que fazer agora porque se não mais na frente vai se criar um monstro e aí a responsabilidade metade dela vai cair no ombro de ser Dayano e outra metade em cima da Assembleia Legislativa vão dizer que nós somos responsáveis que nós vamos omisso em nenhum momento essa casa aqui deixa discutir todas as questões que diz respeito a CEDAI desde o início da discussão do governo do estado quando sinalizou que poderia ser feita a questão da privatização a questão das concessões e quem iria avaliar e liberar recursos para que isso pudesse acontecer fosse o BNDES e justamente isso aconteceu o BNDES é o grande agente financiador de todo esse processo do leilão que está sendo realizado que no dia 29 vai acabar com o que faltava que é o lote 3 eu estou colocando a questão do BNDES que eu acho que o BNDES tem que financiar sim mas tem que financiar em bases concretas depois vou fazer um relatório da audiência de hoje com alguns questionamentos que foram colocados aqui para que você pudesse através do BNDES responder essa casa que é a casa do povo no sentido que a gente possa ter esclarecimento sobre determinadas questões que você apresentou aqui na sua exposição mas que não ficaram claras porque quando coloca aqui só para fechar Valdeque plano de metas de cada município se o bloco 3 tiver um município que não obedecer e não respeitar aquela meta todo mundo fica prejudicado todo mundo fica prejudicado tal que foi colocado aqui no plano de metas foi colocado no plano de metas que cada município vai ter fiscalização acompanhamento agora se um município dentro de um bloco não realizar a meta não bater a meta todo o bloco todos os demais municípios serão o que? prejudicados isso é para a correção da tarifa é a concessionária que é punida o senhor colocou de uma outra mas o senhor vai ter oportunidade de responder que nós vamos fazer ofício por escrito ficou dúvida essa questão eu vou fazer encaminhamento por escrito o senhor vai poder responder porque o que ficou entendido aqui pela maioria é que se um município não batesse as metas que os demais também ficariam prejudicados vou passar a palavra aqui para o Valdeque agradecendo também ao Ministério Público que muitos temos que conversar ainda antes do dia 29 para tentar junto ao reliquial representante do Estado tentar ajustar para evitar o transtorno principalmente na região da Zona Oeste ok? porque áreas que são que tem problemas de legalização fundiária é muito amplo né doutor Alexandre é amplo demais ainda mais se tratando o município do Rio de Janeiro da área mais pobre que a ponta da Zona Oeste que era da P5 com a palavra o meu amigo deputado Valdeque bem pessoal brevemente eu quero primeiro Lucinha agradecer mais essa parceria entre as nossas comissões da região metropolitana e de saneamento ambiental agradecer as participações aqui do nosso como tudo Zé Alexandre Mota do Rio de Rodrigues da representação do BNDES da direção da jurídica da CEDAI da presidência do Sinti Sama dos trabalhadores e trabalhadoras da CEDAI enfim da direção do sindicato dos trabalhadores da CEDAI do eixo norte do estado enfim eu queria muito brevemente dizer o seguinte primeiro Lucinha eu endosso essa preocupação e esse encaminhamento de trazer os prefeitos e eu acrescentaria os prefeitos e os presidentes das respectivas câmaras municipais porque esses municípios tem representação popular constituída com base na constituição tem casas parlamentares que votam Lucinha leis em tese de interesse dos municípios então acho muito importante acrescentar a esse encaminhamento com o qual concordo os presidentes das câmaras municipais segunda coisa eu sabe Hiller e aí é uma reflexão que vai para além do atual governo o retrospecto do estado do Rio de Janeiro Lucinha em matéria de privatizações é o pior possível é é um atestado de falta de credibilidade se a gente olhar por exemplo o sistema de transporte público ele está em colapso ele está em verdadeiro colapso o processo licitatório das linhas rodoviárias intermunicipais nunca foi feito aliás estamos aguardando desde que eu virei deputado eu estou na segunda legislatura terminando o sétimo ano consecutivo como deputado nunca aconteceu nunca aconteceu a privatização da gestão dos hospitais públicos estaduais através das OS deu no que deu eu fui o relator no tribunal especial misto do impeachment do vício foi por causa de OS você e o Luiz Paulo foram os autores da peça acusatória e eu fui relator OS deu no que deu então assim eu acho Hiller que a gente diante desse desse retrospecto que é muito desabonador muito desabonador eu acho que a gente tem que ter o máximo de cuidado por isso que eu acho que dia 29 de dezembro independentemente da minha posição geral veementemente contrário ao processo de concessão ao setor privado desses serviços independentemente dessa minha posição eu quero dizer que acho que dia 29 não deveria ser mantido como data eu faço portanto um novo apelo não é você individualmente que decide mas faço um novo apelo leve o apelo ao Nicola Michoni secretário da Casa Civil eu acho que é muito frágil tem muitos elementos ainda frágeis para sustentar o certame no dia 29 e por último eu quero dizer que nós vamos voltar a conversar com o presidente André Celiano sobre a instauração no ano que vem no primeiro semestre inclusive no primeiro semestre seria muito melhor para evitar qualquer tipo de mistura com o processo eleitoral no segundo semestre mas no primeiro semestre conversar com o presidente André Celiano se a gente consegue aqui na casa de novo fazer avançar o dossiê da comissão parlamentar de inquérito sobre a CEDA isso é muito importante isso é do interesse do povo é importante não é a priori contra ninguém é cumprir o nosso papel investigativo com o parlamento e verticalizar as análises sobre o que aconteceu e porque que o estado do Rio de Janeiro decide privatizar os serviços ele concedeu ao setor privado vários serviços que ele prestava tendo receitas muito positivas em 2019 o lucro líquido o diretor jurídico da CEDA sabe disso em 2019 o lucro líquido da CEDA superou a casa de um bilhão de reais enfim então isso esse entre outros elementos trazem vários pontos de interrogação sobre a necessidade a viabilidade a validade enfim a urgência desse processo de concessão ao setor privado por isso agradeço a participação vamos continuar avançando vamos continuar debatendo em defesa do interesse público em defesa antes do que eu falo do deputado Valdeck lembrar que como você estava ainda numa agenda externa foi solicitado logo no início que fosse prorrogado o prazo do dia 29 para janeiro fevereiro mas infelizmente por parte do representante do estado ele colocou a posição radical que isso não vai acontecer vamos continuar pressionando mas eu acho que é o papel nosso de tentar viabilizar que essa prorrogação venha acontecer muito bem é isso pessoal obrigado a todos e todas as primeiras o desafio as primeiras etc o Legenda Adriana Zanotto